Eu não usei ainda, pra ser sincero, eu nem abri. Eu só... Mas tu não instalou ainda não, né? Não, eu instalei já, já baixei e instalei, mas eu não cheguei a abrir não. Eu só não instalei aquele negócio que o senhor pediu pra não instalar o da licença lá da... Ah, do License Manager, né? Isso, esse aí eu não queria que eu vá aqui não. Já veio até desmarcado, pra falar a verdade. Não, ele vem como default desmarcado. Mas é que aquilo dali é uma... É uma... Eu tô tentando achar, cara. Professor, eu não consigo entrar no grupo do curso do PESCAD. Tem como se eu me incluir, por favor? Grupo? É, não tem um grupo aí do License do PESCAD? Não, eu só criei a sala agora. Ah, você não tá na sala? Ele deve estar fora do laboratório virtual, por isso. Ah, é. Deixa eu colocar você aqui, peraí. Por favor. Engraçado, eu coloquei todo mundo de acionamentos aqui dentro. Laboratório virtual, coisas do Teams, eu vou ver aqui. Adicionar membro. Vou botar de novo acionamentos. Adicionamento 2021, 2. 2 menos, sim. Adicionamento... Ah é, cara, a galera não tava aqui dentro, não. Vê se você entrou, José. Vamos ver aqui. Júlio, tenta colocar de novo, porque apareceu, tipo, uma seleção ali, um xzinho certinho, antes de você clicar e fechar. Foi, não. Agora não tá nem aparecendo a opção pra mim de... Deixa eu ver aqui. Gerenciar a equipe. Júlio, essa aqui vai ser a gerenciar a equipe. Tem ali na direita, Adicionamento. Não, não lembro. Ah, já tô aqui, já. Porra. Caraca, galera, desculpa, acho que... É, vamos ver de novo. Essa tem duas turmas. É a mesma. É a mesma turma. 2021 barra 2. É essa daqui. Adicionado. Ah, tá. Foi certinho ainda. Agora foi. Que deve ser o José que foi adicionado agora. Vê se foi, José. Não foi não, professor. Ué. Você tá na coma de assinamentos? Sim, sim. É mesmo, deixa eu adicionar por fora. É. É a GL783, professor. Pronto, vem agora. Você já tá na equipe, José. Vê se a equipe não tá oculta. Não. Pode ser que esteja. Não, é pra ele, pra ele, no caso. É, você já tá aqui, cara. Aqui, ó, quer ver? Gerenciar a equipe. Agora fala que você já tá presente. Vê se não tá pendente ali, professor. Ali em cima, solicitação de pendente. Talvez ele tenha que aceitar, não sei. Não. Aqui, ó. Membros e convidados. Tem uma galera aqui das antigas, hein. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Até o momento, eu procurei aqui, tem a equipe oculta, realmente não apareceu, não, professor. Mas não tem problema. Depois o senhor tenta resolver isso com calma. Não, mas eu tô colocando aqui, ó. José... Wagner. Ó. José... Wagner. Wagner. Isso. Ó lá. Tá aparecendo. Botei. Adicionar. Você já existe. Hoje já não tá na aba de matérias ocultas aí, não? É, eu cliquei aqui, equipes, turmas, equipes ocultas. Não. Eu tô vendo aqui. Tem aqui, laboratório virtual. É esse aí. Mas, peraí. É esse aí, pô. Ah, peraí. Aqui em canais, só que tá em canal oculto pra mim. Então, marca aqui, bota aqui, mas ele tá aí. Ah, eu entrei em laboratório virtual, aí tem na parte da esquerda. Laboratório virtual, caderno, tarefas, notas, canais. Geral, ANSIS, programa CPL. E aí o curso do PSCAD, ele tá oculto pra mim. Por isso que ele tá dando... Tá me chamando? Acredito? Não, mas conseguiu acessar os arquivos? Consegui, consegui. Então, entendeu? Show, consegui. Obrigado, professor. Tá. Bom, galera, vamos começar então. É... Falando sobre o PSCAD. Deixa eu só... Só pegar uma água aqui, um minutinho só. Tá. 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 Vamos lá. Vamos lá, gente. Bom, eu vou disponibilizar para vocês o material. Bom, já está aí com vocês o do Google PowerPoint. Eu tenho um PDF também, que é o material oficial do PSCAD, né? Que vem junto com o material também. E entrei em contato com o Elenay para pedir um tutorial muito legal que ele fez também. Mas aí, em posse das perguntas que vocês vão me fazendo, a gente vai incrementando, né? Esse documento que eu vou fazer aqui e atualizando aí para vocês, tá? O PSCAD, ele... Quem já quiser... Ah, vou instalar agora aqui. Pode ir instalando, eu vou ajudando depois, não tem problema. Primeiro eu vou fazer uma explicaçãozinha básica, né? Uma explicação do que é o PSCAD, como é que a gente configura, bem o passo a passo dele. E depois a gente vai fazer uma aplicação aí, um exercício nele que eu vou colocar aí para vocês, tá? Por questões que eu já expliquei, né? Eu sei que vocês são mais novos nisso e alguns não sabem. A gente não pode gravar essas aulas, entendeu? Tem um parecer da procuradoria que impede a gente disso, tá? Então eu peço mil perdões de não poder gravar. As gravações não são autorizadas por ninguém, nem por vocês, nem por mim. Mas o que eu vou fazer para vocês é, um, esse material já está com vocês. E dois, eu tenho um vídeo depois muito legal, que eu vou disponibilizar esse vídeo para todo mundo. Aí quem não puder, ah, Júlio, depois eu quero pegar e repetir o passo a passo, pode pegar esse vídeo. E aí sim é um vídeo, né, meu, que eu estou fazendo. Então aí não tem, não fere nenhum tipo de direito de imagem de vocês e sem problemas, tá bom? Então, qualquer problema também, galera, aquilo que você já conhece, tá? Me interrompe aqui, chama e beleza. Eu estou colocando até o Teams aqui numa outra tela, para poder olhar quem vai falando comigo no chat. Então é só me interromper aí e conversar. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o PSCAD, tá? Só para contextualizar, o PSCAD, ele foi desenvolvido na Universidade de Manitoba, no Canadá. Ele, por profissionais que um dia foram alunos como vocês. Galera, pensou, pô, posso fazer um programa muito legal. E aí desenvolveram o programa. Então, a gente tem alguns alunos aqui, inclusive teve um aluno chamado Vinícius Brown. O Brown, ele tem um, vocês já devem ter ouvido falar, a gente vai falar sobre isso na matéria. Tem um programa do CPL chamado Ana Faz, que é para calcular curto-circuito, sistema de potência e tal. E o Brown fez um programa, um Python, né? Ele chamou de Brown Faz. Então, o Brown disponibilizou na época e tal. E, cara, o programa tinha uma interface muito boa, muito amigável. A galera gostava mais de usar o Brown Faz do que o Ana Faz, né? E nasceu de vocês. Então, por isso que a gente tem incentivado muito isso. Mas o PSCAD, ele nasce no Canadá, na Universidade de Manitoba. Ele, na verdade, tem um passo antes, onde ele é um programa que nasce do MTP. E aí lá na frente, se eu não me engano, tem uma pequena divisão. Uma parte pegou o programa do MTP e transformou no ATP, que é um programa que você já deve ter ouvido falar. O Chico gosta muito. E outros levaram para Manitoba e desenvolveram o PSCAD, tá? Então, o PSCAD, ele... Estão vendo a minha tela aqui? Sim, Júlio. Sim, professor, sim. Beleza. O PSCAD, ele é um programa voltado para transitórios eletromagnéticos. E eu tenho o poder de simular no PSCAD um circuito eletrônico tipo RLC... Elétrico, né? Perdão. Máquinas, conversores... Pode falar, Rafael. Professor, você postou... Desculpa te perturbar. Você postou a chave? Ih, caraca. Estou para a gente ir baixando? Não. Não. A pessoa de vocês é uma idiota, por isso. Pô, foi mal, galera. Eu sou um bêcil. Eu vou copiar a parada aqui. Calma, 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 calma. Olha a quantidade de grupo que a gente tem, galera. Caraca. Acho que está aqui. Cálculo eletro. Sim, foi. Tá, 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 tá. Cadê a chave, Paulo? Vamos nos comentar aí. Show. Calma. Acho que eu vou postar aqui no chat, né? Pode ser. Acho que fica mais fácil. Beleza, galera? Esse aí é o joint code... Do PSCAD. Deixa eu ensinar logo como é que vocês vão acessar isso aqui, porque acho que nem todo mundo fez, né? Nosso calendário. Olha lá. www.pscad.com.br Olha lá. Mais sempre login. Aí eu já tenho login. Vocês que não fizeram, faço. O que que eu pedi pra colocar o login... Já tô até logado aqui, né? O login e-mail do Cefed. É melhor, entendeu, galera? Porque a gente depois... Nós somos parceiros do PSCAD, mas isso aqui é só pra alunos do Cefed, entendeu? Então pode ser que lá na frente a gente precise justificar. Ah, e tal. É de bom tom, né? Aí o e-mail fica registrado que vocês são alunos e que estão utilizando o programa. Se o Canadá depois pedir algum pequeno relatório, alguma coisa, pra evitar problema de compliance, né? A gente tem que fazer isso. Então entra aqui em Work Groups. Aí vocês vão colocar assim, ó. Use a joint code to find a work group. Aí vocês vão colocar essa chave que eu passei pra vocês. Essa chave já vai colocar vocês aqui, ó. Ó, no PSCAD é 25. E essa aqui é uma sala virtual. E essa sala virtual aqui é outra sala com mais 25. Eles não colocaram 50 na mesma sala. Eu vou até depois ver com vocês o que vocês acham, né? Pra gente fazer uma única sala com 50. Mas não tem problema. Entrem nessa primeira sala aqui. Pô, Júlio. E depois eu vou passar um outro joint code pra vocês entrarem na outra sala. E aí, quando vocês acessarem o PSCAD, ele vai perguntar em qual sala você quer entrar. Eu vou até mostrar aqui agora. Venho aqui em Downloads. E, ó. Baixem... Perdão. Ele mudou, tá vendo? É essa aqui de baixo. É a minha terceira, ó. PSCAD 5.0 Base Software, tá vendo? É essa opção que vocês vão baixar. Beleza? Uma vez que baixou, começa a instalar. Quem quiser ir fazendo agora, vai fazendo aqui. Qualquer problema, me chamo aqui que a gente pare e atende vocês. Tá bom? É... Isso daqui é que eu peço pra vocês, ó. Quando eu falo pra não travar, licença. Vou mostrar pra vocês uma paradinha aqui. Olha lá. Ó. Olha as pessoas que estão travando a licença. Ó. A Ju... Ju, esse programa que você entrou aqui, esse Inicializer aqui, não é o que a gente vai utilizar. Ele também é um programa muito legal, que depois eu vou até explicar pra vocês que programa é esse, tá? Mas a gente vai usar o PSCAD. Aqui você deve estar confundindo. Tem um Inicializerzinho e tem um PSCAD mesmo, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês a diferença, tá bom? Show. Valeu. Nada. Aqui, ó. Eu tô usando agora. O Lucas tá fazendo o PSCAD, ele tá usando. O Mamu, o Tchuk e a Vivian. O João liberou. O João liberou porque eu acho que eu fiquei falando, tem que liberar, tem que liberar, não sei o que. Aí se ele ter ficado... Ele ter ficado... Ele liberou. Mas eu vou até dar um toque nele e pedir pra ele logar e guardar a licença. O que eu falei pra vocês? Por que que Júlio, Mamu, Tchuk e o João obrigatoriamente ficam sempre ligados, logados? Entrei na sala agora. Preciso de mais uma licença disponível. A Ju tá usando o TCC dela e tal, não vou pedir pra Vivian largar. O que que eu faço? Ligo pro João. João, libera tua licença aí, por favor. Tchuk, me dá tua licença, Mamu. Eu tomo a licença deles. A gente deixa, e assim como eles vão tomar a linha também, se eles precisarem. Então a gente sempre garante pra vocês que 5 licenças sempre estarão guardadas pra vocês. Na pior das hipóteses, a gente dispõe pra ninguém ficar sem licença. E outra coisa, não dá pra ocupar 50 licenças. Beleza? E outra coisa, se vocês começarem a usar Júlio, a gente realmente tá gastando as licenças, a gente compra mais 25, pô. Não tem problema. A gente fala compra, né? Como se a gente fosse rico, né? Mas tipo, a gente só decida o processo de compras, tá? De mais 25 licenças. Acabou. Beleza? Então, bom, vamos lá pro programa, e depois se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta pra falar sobre isso daqui. Tá bom? E aqui são os membros, né? Aqui eu clico aqui, ó. Eu sei todo mundo que são aqui, ó. Todos os membros aqui, ó. Tá vendo? O Ju, o Vinícius, o José Wagner entrou agora, o Simão, Mamura, eu, Lucas, o professor Robson da FRJ, né? Que, inclusive, ele ajudou a configurar o servidor também. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Então, o PSCAD, ele tem esse tipo de máquinas elétricas. A gente vai mostrar alguns exemplos dele. Eu vou bem direto ao assunto, né? Pra gente já começar a mexer. Como é que eu faço o PSCAD? Primeira coisa, eu venho aqui em File, tá? Pra abrir o arquivo. Ah, aqui é uma informação só técnica, né? Deixa eu até passar aqui pra cima. Bom, File, abri o arquivo. Quando eu abri o arquivo, ele vai mostrar essa tela pra vocês, ó. Tá? Nessa tela, eu escolho. Você quer fazer o quê? Você quer criar um novo caso? Você quer criar uma nova biblioteca? Ou você quer criar um novo Workspace? Qual é a diferença? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu PSCAD. Eu tô logando ele aqui, ó. Eu vou... Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sair do PSCAD só pra liberar a minha licença, de propósito. Que é o que vocês vão fazer. Quando vocês fecharem o PSCAD, ele pergunta se você quer reter a licença. Vocês marquem não aqui, ó. Dão essa que me aguendo. E marquem não. Memorizem não. Pra nunca segurar a licença. Quando segura... Aí, meu irmão, a gente entra em contato. Se... Pô... Outro dia, 17 licenças estavam presas, né? E poucos... E ninguém tava usando. Porque, às vezes, o cara esquece. Vai... Vai jantar. Vai almoçar. Vai viajar. Não tá usando. E deixa a licença aberta ali. Cara... É complicado. Porque depois a gente tem que entrar em contato com o servidor. Aí o Canadá derruba todo mundo. Aí tem que botar todo mundo no grupo de novo, tá? É, cara. É... Ah, já sei. Porque eu tô logado no site. Quando você loga no site também... E se você logou no site... Automaticamente, quando você entra no PS... É, também eu segurei a licença, né? Bom... Já saí aqui. Agora deixa eu fechar a licença de novo. Ah, não. Não vou segurar a licença. Beleza. Quando eu vou sim e o PSCAD... Ele entra automaticamente. Quando eu coloco não e eu fecho o PSCAD... Na hora que eu logar, ele vai pedir novamente que eu puder informar a licença. Então, vou vir aqui novamente. Aí ele vai aparecer uma tela pedindo o meu e-mail e a minha senha. Beleza. Agora eu vou colocar aqui... Julio.carvalho, que é o meu e-mail, né? E a minha senha. Pronto. Aí ele vai pedir... Em qual sala eu quero entrar. Que é o que vai acontecer com vocês no futuro. Vou mandar o join code para a segunda sala. Aí vai aparecer assim. Olha lá. Você quer entrar nessa sala aqui ou na sala de baixo? Eu tenho a opção. Nessa daqui, ó... Eu tenho 21 licenças disponíveis. Nessa daqui eu tenho 25. Aí eu vou escolher em qual sala eu vou entrar. Beleza? Eu vou botar essa daqui. Que é a que tem. E no futuro vai ser assim com vocês. Isso, só tem um disponível aqui. Ah, eu vou botar essa outra aqui. Beleza. Bom. Então, olha só. O PSCard, eu vou criar um novo projeto. Que é o que eu vou divulgar para vocês. Cliquei lá em new, né? Aqui, ó. File. Aí eu tenho new. Aí eu tenho lá. Novo caso, nova biblioteca e o novo workspace. A gente começa com um novo caso. Aliás, depende muito de como você vai estruturar o seu arquivo. Ele até bota uma pastinha, ó. O workspace, na verdade, é um projeto onde você tem vários projetos ali dentro. É uma pasta onde você tem vários projetos ali dentro, tá? Então, eu vou dar o nome aqui. Vamos supor que eu comecei criando esse nome do projeto. Um novo caso, tá? Eu venho aqui. Vou escolher a pasta que eu quero criar. Eu vou criar em CELT 2021 aqui. PSCard. Aí eu vou botar aqui, ó. Aula PSCard, underline 1. Pronto. Ah, tá. Perdão. Aqui é só a pasta. Beleza. Selecionar a pasta. Ai, tá. Pronto. Selecionei a minha pasta aqui, PSCard. E aqui dentro eu vou criar o nome do meu arquivo, ó. O nome do arquivo. Aula PSCard 1. Apareceu aqui, ó. Aula PSCard 1. Tá vendo? Aí, aqui nessa área aqui, é onde eu vou desenvolver o meu modelo. Só que vamos supor que lá na frente, eu quero criar um outro arquivo aqui dentro. Chamado aula PSCard, underline 2. Né? E aí eu venho aqui de novo e crio outro arquivo, porque em cada arquivo eu fiz uma coisa diferente, né? Aula PSCard 3. Eu faço muito isso quando a... Essa aula, vamos supor, esse aqui é o modelo de linhas, aqui embaixo eu faço o modelo com uma linha em curto, aqui eu faço o modelo com três linhas, sei lá. Então, vocês vão ter vários projetos aqui dentro. Cada arquivo desse é um projeto. Aí, vamos supor, que eu faço muito, tá? Em Celt, eu faço os grupos pra vocês. Aí, vocês me mandam os arquivos. Aí, são seis arquivos, às vezes, que são vários grupos, né? Aí, pô, já pensou? Toda vez que eu quiser analisar os arquivos, eu tenho que abrir um por um? Quando eu quiser abrir os seis? Então, o que a gente faz? Salva o workspace. Na hora de fechar isso aqui, ó... Save as... Save as... Aí, ele vai perguntar... Aliás, pergunta nem aqui, ó... Eu venho aqui, aí... Aí, ele pergunta... Save as, ó... Save workspace as... Aí, eu vou botar aqui. Vou criar o meu workspace. Celt. Workspace vai ser aula... TSK de Celt. Pronto. Aí, você vem... Fecha, sei lá... De repente, você... Abriu um outro workspace qualquer... Sei lá... Tá? Eu vou até fechar esse cara aqui. Ouça, só pra gente ter uma ideia. New... Workspace... Só pra... Yes. Salvei. Yes. Vou salvar tudo, tá? Vou salvar tudo. Beleza. Aí, eu fechei meu arquivo. Ah, não. Beleza. Aí, ele fala... Beleza. Fechou e tal. Aí, você... Pô, agora eu quero abrir aqueles... Três arquivos de novo. Vai abrir um por um? Não. Vem aqui, ó... Open. Aí, o meu endereço, né? Onde eu coloquei... Salvei a pastinha. E eu vou abrir o workspace aqui embaixo. Pô, mas tá muito confuso, né? Porque ele não diferencia. Aqui, ó... Você pode pedir pra ele mostrar só o workspace. Aí, quando eu abrir... Pronto. Ele vai abrir os três arquivos que eu coloquei. Inclusive, máquina de indução. Que eu vou tirar... Ah, eu botei um arquivo a mais que eu não queria. Vem aqui, ó... Clica com o botão direito. E... Unload. Pronto. Esse aqui é o meu arquivo de Celt. E aqui dentro eu vou salvar. Pronto. Salvou tudo. Tá? Então, continuando aqui... Criei o meu arquivo, né? Aí... Aqui vai ser a minha área de trabalho. A tela onde eu vou fazer o desenvolvimento todo. Aqui em cima, eu tenho as principais... Os principais componentes do PSCAD, ó... Aqui eu tenho o ROM. Onde eu tenho... Eu boto ele pra rodar. Eu posso salvar os cenários, que eu vou explicar pra vocês depois. Posso dar o zoom na tela. O arquivo tá muito pequeno. Tá menor e tal. Tá? Eu posso navegar usando a mãozinha. Deixa eu botar algumas figuras aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Tem o projeto em si. Onde também daqui a pouquinho eu vou explicar. Eu tenho a duração. O time step. A plotagem sobre ele. O método. Visualização desse cara. Posso usar o painel em 3D. Posso ver o painel plano. É só uma... 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 Uma forma de eu visualizar os gráficos aqui dele. Tá? E tenho os componentes. Os componentes, que é o que a gente mais usa. Então, ó lá. Eu tenho aqui o fiozinho pra fazer as ligações. Tem o meu indutor. Nesse caso aqui, ó... Só de eu clicar, manter o botão esquerdo apertado e trazer aqui, ó... Ele já... Olha, peraí não. Clico. Solto. Ó. Ele fica preso. Só clicar e soltar. Cliquei e soltei. Aí, ó. Ele fica preso. Tem o terra. Tem o... E tem o meu multímetro. A gente vai aprender a configurar cada um deles. Então, aqui, ó. Tá? Eu coloco o meu... Vou montando o meu sistema. Ah! Eu quero ligar esse indutor com esse... Com esse resistor. No MATLAB é fácil, né? É só encostar assim, puxar e já conecta. Aqui não. Aqui eu tenho que vir com o meu fiozinho, ó. Coloco aqui. Jogo. Acabou. Aí, se você não quiser usar fio, eu uso muito isso. Eu aperto o CTRL W. CTRL. Mantenho apertado. Aperto o W. Aí, ele vira um lapizinho. Botão esquerdo. Começou a desenhar. Ó. Tá solto. Só cliquei uma vez. Quero conectar aqui. Aperto o botão esquerdo de novo. Tá? Aí, quero conectar aqui embaixo. Aperto o botão esquerdo. Pá. Quero vir no meu controle de corrente aqui. Esquerdo. Quero soltar o fio. Botão direito. Toma. Aí está o meu sistema. Tá? Ah, eu quero visualizar essa tela. Vem em view. Não, eu quero estar muito pequenininho. Eu quero aumentar mais. Zoom. Ó. Zoom. Tá, eu quero diminuir. Zoom menos. Zoom menos. Ah, você viu que para navegar, eu tenho que ajustar a barra aqui, né? E se eu não quiser fazer assim, vem aqui em home e clica nessa mãozinha aqui, ó. É só eu segurar, ó. Eu arrasto para onde eu quiser. Tá? Outra coisa que é muito útil, ele tem a função chamado Bird's Eye View, que é o seguinte. Imagina que eu tenho um projeto. Deixa eu botar a setinha que fica mais fácil. Ah, se você botar Ctrl-C, Ctrl-V, ele vai copiando tudo, tá? Ó, Ctrl-C, Ctrl-V. A única coisa que não pode acontecer, já vou explicar também, os medidores não podem ter o mesmo nome. Eles têm que ter um númerozinho diferente. Aí, você está com um zoom muito grande, ó. Que é muito componente. Para você não ficar tendo que navegar, vem nessa tela aqui do lado, ó. Nesse quadradinho azul, ó. Joga aqui em cima. Ele vai jogar lá na peça aqui, ó. Joga aqui de lado, ó. Você consegue navegar por aqui, tá vendo? Então, você consegue fazer a navegação. E você consegue também diminuir essa tela, tá? Deixar esse quadradinho menorzinho. Você quer uma coisa mais precisa, tá? E aí, você vai navegando e aqui vai olhando. Pô, meu Bird's Eye View podia ser maior. Pode. Aí, você vai aumentando aqui a tela, ele vai aumentando também. Tá? Então, ele tem essas opções de modelagem. Isso é bom quando você está com um circuito muito grande, com controle muito grande também. Eu, geralmente, uso ele aqui em 125%, em 150, né? Por cento, de cada um. Tá? É, eu estou falando aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, para aí e me fala, por favor, viu? Tranquilo, Ju? Tranquilo, Pé. Eu estou tentando baixar aqui, mas o computador está chorando um pouco. Certo. Não, mas aí se vocês estão tendo dificuldade, me fala que eu tento baixar e passar para vocês. Acho que eu posso fazer isso também. Acho que não é problema. Então, professor. Eu acho que eu sei o que aconteceu com a Ju, o que aconteceu comigo também. Eu baixei aquele arquivo que o senhor mandou baixar, só que na área de trabalho, em vez dele instalar o PSCAD mesmo, ele instala o Inicializer. Aí tem que ir lá na pasta, que ele instalou o PSCAD, e pegar o atalho de lá. Aí vem o PSCAD aí. Ah, muito bom. Você está falando com a galera. Mas acho que a Ju não conseguiu acabar de fazer o download ainda. É isso, Ju? Aí, foi mal. E aí eu tive que desinstalar e agora estou tentando instalar de novo, mas acho que às vezes está dando o erro do mesmo arquivo e ele não carrega por um tempo. Mas acho que eu vou limpar e depois vou fazer de novo. Tá bom, mas quem não conseguir por algum motivo, depois tenta e me chama aí mais tarde, amanhã, ou quando quiser, a gente vai fazendo junto. Não tem problema não. Tá? Fique tranquilo. Então, beleza, né? A biblioteca de componentes, a primeira biblioteca é essa aqui de cima. Só que o PSCAD não tem só essa biblioteca. Isso aqui é só um atalho. A biblioteca mesmo dele está aqui em Master, ó. Quando eu clico em Master, nesse negocinho verde aqui, ó, aí aparecem todas as bibliotecas do meu PSCAD. E é dividido por seções. Elementos passivos, que são resistores, indutores, capacitores. Isso aqui é resistor variável, indutor variável, capacitor variável. As fontes de tensão, de corrente, monofásicas e trifásicas. E selenios, né? Que é tipo o tempo, pi, esses números inteiros, né? Que é o azulzinho, números reais, que é em verde, daí por diante. Aí o devices, que é tipo slide, é para você poder apertar um botãozinho, abrir uma chave, e aí a gente vai até fazer uma brincadeirinha com isso também. Breakers and Faults, que é tipo os disjuntores. Os disjuntores dele, que a gente vai usar. Ele tem um simulador de falta também, que vocês também vão mexer nisso. O HVDC, Facts and Power Electronics, que são os inversores trifásicos. A galera que está fazendo aí coisa que o Mamu vai saber e tal, acionamentos. Os cabos. Você pode modelar cabo, pode modelar linha de transmissão. Pode modelar a parte de controle. Que são os PIs, somatórios, divisores e tal. As máquinas elétricas, transformadores, labels para você poder importar. Às vezes você tem de um arquivo para o outro, você pode importar isso daí. Tem os medidores, relés de proteção. Tem external data recorders and readers, que é para você poder pegar os arquivos, né? E exportar para um outro arquivo qualquer, pegar toda a pontuação. Muita gente quer para fazer tratamento de matemático, pegar as curvas, né? E traçar a FFT, essas coisas todas. Sequenciadores que a gente usa para você automatizar a tua simulação. Às vezes, você quer... Eu vou começar com a tensão com 120 volts. Aí, daqui a pouco, eu vou usar... Eu quero que em meio segundo, essa tensão baixe para 100 volts. Aí, pô, já pensou, cara? Às vezes a galera espera... Ih, perdi o tempo, já era. Vou ter que fazer tudo de novo. Você bota o sequenciador aqui, ó. De boa. Ele faz automaticamente. Ele inseta as variáveis automaticamente. As partes lógicas, porta O, NED e tal. E a sessão PI, né? Que é o... Aquele modelo... O modelo PI, né? Da linha, né? Lá, o capacitor, indutor e tal. A gente vai usar essa linha de transmissão. Mas tem o modelo PI também aqui da linha. Tá? Aí você fala... Júlio, é só isso? Não. Se você clicar, por exemplo, aqui em máquinas, por exemplo, né? Clicar nessa setinha aqui do lado, ó. Dá dois cliques, né? Ah lá. Aí ele cai numa página com máquina de síncrona, máquina de indução, síncrona de uma permanente, máquina DC, tipo, gerador diesel, né? Robustão, turbina eólica. E esse modelo aqui, cara, a cada modelo que o PSK de baixo, ele faz uma atualização de feitiço, que é muito legal. Estabilizadores, para a galera que vai fazendo aí estabilidade, que vai utilizar, né? Então tem várias coisas. Para voltar, bota em backspace. Aí ele volta. Controles. Caramba lá. Ganho, elevar o quadrado, raiz quadrada, né? Isso aqui é rampa, de subida, descida, subida. O que mais? O modelo pi, integrador, desse cara, somatórios, FFT, wave, né? Uma porção de coisa. Transformar ele de parque e tal. Então ele faz, tem até parte de modelo discrético. Acho que isso aqui é de umas versões para cá, tá? Então aqui são as bibliotecas. Beleza? Beleza. Aí vem uma questão importante. Project Settings. Quando eu clico com o botão direito na parte branca da tela... E clico em Project Settings... Olha lá. Aparece essa telazinha. Aqui é a mesma tela, Ju. Deixa eu fechar aqui. Se eu clicar em Projects... E Project Settings, tá vendo? É a mesma tela, quase. Tá? Isso aqui, galera, é muito importante. Muito, muito, muito importante. Aqui é a duração da tua simulação. Você quer meio segundo? Você quer que ela rode por um segundo? Dois, três, quatro? Você... Aqui é o time step e aqui é o plot step. O que é o time step? O PSCAD, ele não faz as suas contas. Ele faz isso aí de tempos em tempos. O mundo é discreto, né? Tem essa questão, né? Então, aqui dentro do PSCAD, ele faz discreto. O que ele quer dizer? Por exemplo, você tem uma fórmula de onda aqui. Ele vai primeiro fazer o primeiro cálculo aqui. Aí, 50 microsegundos depois, ele faz o segundo cálculo. Aí gera esse pontinho. 50 milissegundos depois... Deixa eu dar um somente. 50 microsegundos depois, ele calcula o terceiro ponto. 50 microsegundos depois, ele calcula mais um ponto. 50 microsegundos depois, ele calcula um ponto. Então, a cada 50 microsegundos, ele vai fazendo a conta do valor que tem naquele momento e vai plotar para você. Júlio, o que que acontece entre 0 e 50 microsegundos? Ele não calcula nada. Ele não calcula nada. E entre 50 e 100, e 60 microsegundos, ele enxerga alguma coisa? Não, ele não vai enxergar. Ele não vê o que está acontecendo. E aí, se eu quiser aumentar o tempo aqui, para 100 microsegundos, 0, 50, 100, 150, eu tirei todos esses pontinhos aqui do meio. Olha lá. Olha como é que fica, como é que ele liga a curva, está vendo? Olha como aqui, ele ligou com mais precisão, porque eu tinha mais pontos. Essa é a curva real. Olha como é que fica a curva quando eu boto um time step pequeno. Aí tu olha, pô, está errado. Cadê o harmônico aqui? É porque era para ser assim. Então, o PSCAD, você tem que escolher bem o plot step dele, o time step dele, certo? Tem modelos de linha de transmissão, aí a galera aí está fazendo linhas, né? Tem modelos de linhas que se você botar um time step muito grande, ele dá erro. Ele fala que não vai poder rodar. Porque ele fala, olha, para essa linha aqui, Ju, você tem que ter um time step pequeno. Se você botar um time step muito grande, eu não vou conseguir fazer as contas de linha para você. Então, às vezes ele vai te falar, tá? Qual é o valor ideal, Júlio? Pô, galera, isso depende para caramba, cara. Eu tenho o meu valor, assim, cada um tem o seu valor mágico, né? Eu sempre começo com 10, ele vai fazer a conta a cada 10 micro, e vai plotar a cada 20. Eu sempre boto para ele plotar duas vezes a frequência. É o que eu coloco, tá? Mas já precisei plotar a 2 micro, né? Calcular a 2 micro e plotar a 4. Aí é de cada um. Vocês é que vão determinar isso daí, tá? Então, comece com o valor aí razoável, tem o modelo padrão, depois vai ajustando ali para você poder observar melhor isso daí. Tá certo? Como é que é o PSCAD? Ou, perdão, o MATLAB. O MATLAB, ele não é passo fixo. Sabe o que o MATLAB faz, Rafael? Ele faz o seguinte, ó. Vinícius, olha só o que ele faz. Ele começa a calcular. Aí ele começa a ver o seguinte. Pô, cara, deixa eu mudar esse gráfico aqui, tá? Fazer uma brincadeira com você. Ele começa a ver o seguinte. Pô, a partir desse ponto aqui, o meu sinal é constante. Aí o que ele pensa? Ah, cara, vou até botar aqui em cima, pronto. Aí ele pensa. Ah, meu irmão, eu não vou ficar botando um timestamp pequenininho se é a mesma coisa. Eu vou aumentar o passo. É passo variável. Então, ele não vai calcular mais a cada 50. Ele vai calcular a cada 100. A cada 200. Ele vai aumentando. Porque é a mesma coisa. Aí, quando ele chegar aqui, por exemplo, né? E ele... Opa! Chegou nesse ponto aqui. Aí ele viu que... Ih, caramba! Teve uma variação brusca aqui, ó. Tum! Aí ele diminui o passo de novo. Então, o MATLAB, ele é passo variável. Ele vai variando. O PSCAD é passo fixo. Qual é a vantagem? É que o MATLAB é mais rápido. Porque quando eu passo... Se é variável, pô, tu aumenta o passo e calcula tudo mais rápido. Tá? É só... É essa uma das vantagens, né? Mas cada um tem a sua aplicação. Bom... É... Outra coisa que eu também sempre achei que era mais... Eu não digo chatinha, né? Mas... É... É... Merece uma atenção, né? Como é que eu faço para plotar? Finalmente, para medir. Porque para colar o componente ali, a gente viu como é que faz. Tá? E para medir o componente. Como é que a gente faz? Então, a gente usa esses medidores aqui que eu coloquei aqui. Acho que eu até apaguei. Beleza. Então, eu venho aqui, componente. Ó. Tenho o meu... É... Amperímetro. Voltímetro. Tenho a fonte de tensão. E o meu multímetro. Certo? Olha lá. Qual é a diferença? Esse primeiro voltímetro aqui, ó. Ele vai calcular DDP, né? Em cima de dois pontos diferentes. Tá? Esse cara aqui vai calcular sempre de um ponto para o terra. O meu... É... Amperímetro tem que estar em série com o circuito. O multímetro, aqui eu posso medir automaticamente tensão, corrente e potência. Eu estou partindo por isso aqui mais agora, que acho que é mais prático. Tem o meu output channel, que é o bloquinho que vai traçar o gráfico. E o signal nele. Galera, isso aqui é uma dúvida muito comum. O PSCAD, ele separa bem o que é sinal elétrico e o que é sinal de controle. Ele não mistura. Isso daqui, ó. É tudo sinal elétrico. Tá? Aqui, é sinal de controle. Então, como é que eu vou plotar um sinal desse? Eu posso pegar esse sinal aqui, ó. E colar direto no meu circuito. Olha lá. Antes, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha lá. Ele também tem a parte de trifásico e monofásico. Tá vendo? Olha aqui, ó. Fontes trifásicas, fontes monofásicas. Primeira dica. A fonte trifásica, ela pode ser o diagrama unifilar. Tá vendo? É só a visualização dela. Ela, na verdade, é sempre trifásica. Mas só na hora de visualizar, para deixar o circuito menorzinho, ele bota um componente só. Mas se eu botar, medir a tensão aqui, ele vai medir as três tensões. E eu posso colocar a forma de visualização trifásica. Já o monofásico, é só essa forma aqui. Então, de cara, qual é a diferença? O trifásico, o unifilar, ele está em negrito. Olha, a linha mais grossa. Essa linha aqui do monofásico, ela é mais fina. Tá? Bom, aqui é um circuito simples, né? Que eu montei no PSCAD, que eu vou montar com vocês agora, inclusive. Uma fonte de tensão monofásica. Olha lá. Como eu botei o meu amperímetro, que eu insere com o circuito, o meu multímetro. Ó. Um resistor. Estou medindo a tensão. A tensão dele com o circuito, certo? E eu estou medindo a tensão aqui entre os pontos. Olha como é que eu faço. Primeiro, eu tenho um signal name que tem que ter o mesmo nome do meu medidor. Se o meu medidor é EA underline 1, e eu quiser plotar essa tensão, tem que botar um signal name. EA underline 1. Se eu tenho uma corrente que é IA underline 1, eu tenho que botar IA underline 1. Tá? Conecto o meu bloquinho, que é esse output channel, sempre no meu signal. Então, o primeiro passo para plotar, um, clicar com o botão direito do mouse na telinha, no quadradinho. Vai aparecer, ó, essa tela maior. Dois, clicar com o botão esquerdo em Graphs, Meters ou Controls, né? Aí vai aparecer essa outra tela aqui. E três, clicar em Edge Overlay Graphic Signal. Quando eu clico nisso daqui, tchum, vai aparecer o meu gráfico aqui. E aí eu começo a simular em cima dele. Tá? Daqui em diante, é a parte de linhas. Que vocês também, galera de Celtic, vão ter que usar muito. Mas antes de partir para a parte de linhas, acho que a gente pode fazer uma aplicaçãozinha um pouco prática aqui do meu, do PSCAD, né? Vou fazer uma pequena simulação e passar para vocês. Antes, oi, Júlio. Pô, Júlio, eu queria muito esse modelo aí, cara. Mas eu queria também fazer isso, isso e isso e tal. O que eu posso fazer? Você vem aqui. Rafael, enquanto eu estou explicando para a galera aí, cara, vai acabando o TCC, bicho. Que isso, Júlio? Não é tão simples assim, não. Não, eu estou te zoando, cara. Aqui, ó. Você vem em examples aqui, tá vendo, Rafael? Quando você clica em exemplos, galera, tudo isso daqui é exemplo do PSCAD, para vocês abrirem. O que vocês quiserem. Pô, estou vendo que está vendo. Tem até coisa nova aqui. Você pode voltar, professor? Onde que você abriu aí o exemplos? Entendi. O senhor pode voltar onde que o senhor abriu o exemplos aí? É, boa ideia que você me perguntou. Antes, deixa eu só colocar um negócio aqui. É que eu estou dizendo assim, né? Cada vez que alguém faz algum comentário, eu coloco aqui para mudar a apresentação. Passo a passo. Exemplos. Depois eu vou alterando esse tutorial, e aí vou passando para vocês um tutorial mais padrãozinho. Beleza? Aquela dúvida que vocês vão fazendo, eu vou colocando aqui, depois já no manual, sempre e médio. Seguindo, eu venho aqui, ó, em file, está vendo? Pico. Aí aparece aqui, ó, open. Abrir um novo arquivo, importar de uma versão anterior do PSCAD, né? Meus projetos, que eu nunca usei, mas é uma pasta de meu projeto que ele deve guardar tudo ali dentro, e exemplos aqui, está vendo? Está vendo, José? Acho que o microfone está mudo. José? Sim, sim. Agora que eu vi, é na parte de open. Isso, open, olha lá. Aí, olha lá. Aqui, ó, eu tenho todos os meus exemplos. Todos. Tá? Filtros ativos, máquinas DC, sei lá, deixa eu criar. Tem até coisa com o Matlab aqui, que eu não abri ainda. Olha o MMC aqui, ó. Opa, isso aí é bom. Isso aí é bom, né? Vamos abrir, sei lá, deixa eu dar um modelo mais simples para a galera. Depois eu volto nesse cara, tá? Você pode colocar de linha de transmissão, acho que o senhor deu um exemplo de linha. Que eu já fiz celte, porque eu só estou fazendo celte. É, pois é. Deixa eu ver onde é que tem esse exemplo de linhas. Podemos ver o que era? Proteção, eletrônicos, lighting. É coisa pra caramba, bicho. Aqui, o Rafael Tamião, HVDC, VSC. Deixa eu ver se power quality aqui. Não, não é isso aqui. É, não. Peraí, 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 peraí. Proteção, machines, tata, tata, tata. Lightning, induction machines, electrical interface. Ah, acho que aqui talvez tenha. É, não, não vou. Não, não. É, não é o caso aqui. Bom, isso que é legal, porque tu vai achando aqui direto a linha de couro. Deixa eu ver o infarto aqui. É, ele não tem um exemplo. Se tem um exemplo específico de linhas, galera, eu não tô encontrando aqui, porque eu sempre fiz os modelos, né? Mas tudo bem. Proteção. Ah, aqui tem. Boa. Vamos fazer um exemplo aqui de proteção. Olha lá. Exatamente. Eu tenho aqui uma fonte. Essa fonte, ela é monofásica? Não, ela é trifásica. Eu posso aplicar duas vezes nela. Aparece uma... Todo o modelo do APS CAD. Quando você clicar duas vezes, aparece uma telazinha pra você configurar. Tá? Olha lá. Source, o tipo de impedância que você quer colocar em série com a tua fonte. Aqui em Sino Parameters, ó, ele diz qual é a frequência da fonte que você quer, né? A rampa, porque ele tem uma inicialização. A tensão, nesse caso, é 230 KV, né? Zero graus. Vamos ver esse lado aqui de cá agora. 230 KV, 20 graus. Vocês viram? Pô, Zé, boa ideia. Guilhinhas pra galera. Aqui, ó. 20 graus. Tá? Aqui são os disjuntores que sempre tem na minha subestação, tá certo? No meu barramento ali, o meu multímetro, né? Que eu coloquei. Como é que eu configuro o multímetro? Clico duas vezes nele. Aí, aqui dentro, o quê? Quero medir tensão instantânea? Sim. Quero medir corrente instantânea? Sim. Aí, eu venho aqui, ó. Sai não mesmo, olha lá. Tensão instantânea VS, eu boto o nome da variável. Deixa eu medir potência também. Pronto, vou colocar sim. E potência reativa, sim. Potência ativa, eu vou chamar de PS. Potência reativa, QS. Aqui, agora, eu vou considerar isso aqui da barra VR, né? Então, olha lá. Quero medir... Ah, não, perdão. Pendo meu multímetro, eu clico duas vezes com o botão esquerdo. Vou medir potência ativa e reativa. Sai não nele. Potência ativa, eu vou chamar de PR. Potência reativa, QR. Eu vou plotar esses variáveis que eu acabei de colocar. Venho aqui em componente, boto meu multímetro, e aqui, inclusive, eu vou até fazer o seguinte. Ah, Júlio, mas eu estou com medo de mexer no exemplo do PSK de bagunçar. Pô, salva em outra pasta. Vamos salvar lá, ó. Eu vou passar para vocês isso. Vou salvar aqui na nossa pasta de Celt. Pronto. mas eu vou tirar esses arquivos aqui de cima para não complicar vocês. Beleza. Então, tenho aqui a minha linha. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou plotar é aquela variável PS, que é a potência de saída da barra. PS. Pronto. Venho no meu bloquinho, coloco. Antigamente, para ficar bonitinho, eu clicava no bloquinho e tinha que escrever aqui PS. Agora, ele já usa o próprio título do sinalzinho que ele está colocando. Aí, automaticamente, ele vai mudar isso daqui. Venho aqui de novo, boto, clico duas vezes, eu sei que é QS, que eu acabei de escrever ali, tem o meu bloquinho, coloco de novo. Como eu sou meio preguiçoso, geralmente, eu dou Ctrl C em tudo, Ctrl V, aí eu só clico aqui, Tá vendo, galera? O caminho é mais fácil, não é o melhor caminho. Aqui, ó, clico PR. E aqui no grupo tem a galera que é ciumento, tá, galera? Tipo assim, vai falar mal do MEC ou do ATP para o Tchungo. Pô, o cara tem um troço. Vai ligar para o João e falar, pô, João, um dia eu liguei para o João, pô, João, esse PSK sacaneando, Muito ruim, né, cara? Ficou um problema cheio de fala. Pô, já era, o João fica uma hora no telefone te alugando. Não, porque o programa é muito bom, o João sabe o que está falando, não sei o quê. Aí, quem gosta de sacanear muito é o João Mauro. O Mauro fica sacaneando no PSK, já era, o João fica... Vocês conhecem o João Mor, né? É, o João Mor é... Putz... Outro dia eu fiz uma reunião Pô, vou viajar, não sei o quê, 4h30 eu estou acordado. Então, tá bom, o cara me ligou 4h30 da matinha. Aqui, ó. Tá. Como é que eu ploto? Botão direito na... Com o PSK, podia ser mais fácil, né? Podia só clicar duas vezes aqui e abrir logo o gráfico, né? Mas tá bom. Clica com o botão direito, venho aqui na opção de Graphs, Mitter ou Controls e clico aqui, ó. Edge Overlay Graph, Obsign, como tá no nosso material. Beleza. Cara, aí pra botar PR, boto de novo, antigamente, clicava com o botão direito, vim aqui na opção e aqui, ó, botava assim, ó. Edge as Curve, tá vendo? Ele cria, cria uma curva. Aí eu venho aqui, ó. Preço de curva. Só que ele fala que essa opção tá obsoleta. Então, o que que a gente pode fazer? Aperta o Control, clica em cima do bloquinho e, ó, arrasta aqui pra dentro. Selecionou aqui em cima, passou por cima, aperta o Control, clica com o botão esquerdo, deixa eu apagar aqui o que eu fiz aqui. Ah, o que que eu fiz aqui agora? Peraí. É, acho que... Tá tudo bem. Bom, aqui nesse caso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar download desse cara, não vou salvar o projeto. Já tá salvo lá mesmo, vou clicar de novo. Certo. É que na hora de arrastar o... a variávelzinho, eu acabei arrastando a linha de transmissão. Beleza, o negócio é que tem que fazer de novo. Mas eu acho que aqui eu consigo dar um paste aqui, ó. Fazer aqui rapidinho, então, ó. De novo. Pra quem não viu. É bom que a gente repete. PS. Esse PS é o nome da variável que eu botei aqui no meu multímetro, ó. Ó, PS, tá vendo? QS, tá vendo? Então, PS... Colocou. Aí eu vou botar a opção aqui, ó. QS, C, ctrl V, R, e QR. Bom, vou plotar o meu PS, botão direito, aqui, só de passar, não precisa nem clicar, só de passar o mouse aqui, ó, ele já seleciona. Clico com o botão esquerdo. Tô. Aí eu vou botar o PR ali também. Aperto o ctrl, arrasto e solto. Vou fazer agora o reativo. Ó. Botei. Isso aqui tudo tá nesse material que eu tô passando pra vocês, tá? Beleza. Olha como é que a tela tá pequena, tá vendo? Às vezes eu não gosto de trabalhar assim, ó. Eu não consigo jogar mais a tela aqui pro lado. Olha como é que fica apertado. daí ele tem aqui view, se eu não me engano, e size. Ó. Clico aqui, ó. Eu posso aumentar o tamanho da tela. Pronto. E realmente, ainda assim, tá pequeno. Veio de novo. Pronto. Agora foi. Ó. Droga lá pra lá. Tá? Então vamos simular esse cara. Olha o que que ele faz inicialmente. Ele vai fazer um simples esquema de proteção de distância. Aqui, ó. Eu tenho um curto-circuito no meio da linha. Olha lá. Esse bloquinho aqui, ó. É esse bloco que tem aqui, ó. Master. Clico aqui. É esse cara aqui, ó. Ele causa, ele faz um curto-circuito da linha pro terra, e eu consigo controlar a impedância do curto. Então se eu clicar em cima dele, olha lá. Tipo de controle de falta é externo. Eu externamente vou determinar se vai ter falta ou não. É possível abrir ele em qualquer corrente? Eu botei não. Tá? Esse é o exemplo que se aplica no nosso trabalho aí, Rafael. Sistema DC, abrir esse cara aí com qualquer corrente fluindo é perigoso, né? A gente vai resolver isso. O neutro tá aterrado? Sim, tá aterrado. A forma de eu visualizar, single line view, mas eu posso botar pinphrase também, ó. Ah, tá vendo? Tá, mas eu vou botar single line pra ficar mais fácil de eu observar aqui. Tá? Júlia. Oi, amor. Licença. Claro. Eu tava vendo um vídeo um tempo atrás pra fazer um mini projeto lá, como tá fazendo o Corpo com o João, e ele falava pra não mexer no master, tipo, não editar nada e só copiar e colar, porque senão ele ia alterar pra sempre com uma parada assim. É isso mesmo? Ó. O que acontece? A galera pensa em... Deixa eu salvar. Salvei o meu arquivo, tá? Sei lá, Ju, eu acho que não. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou entrar aqui no source, tá vendo? E vou apagar tudo isso. Pronto, não tem mais nada. Pronto. Vou salvar. É bom que se der algum problema eu vou culpar a Juliana. Ah, então não salva não. Preciso não. Deixa eu falar. Deixa eu ver aqui. Save as... Save workspace as. Eu vou salvar esse workspace aqui dentro de Celtic. Eu tô no workspace, tá? eu vou botar aqui uma espécie de workspace, só pra gente saber que é workspace, pronto. Quer ter o certificado? O que vocês vão fazer? Clicar em Don't ask me e clicar em não. Eu vou botar não. Pronto. Ele tem tudo, hein? Eu tenho pressão não, ele faz isso, entendeu? Mas eu não sei que vídeo, se foi de algum aluno, se foi de uma versão anterior, se foi do João, você sabe? Se foi alguma coisa? Que vídeo é esse? Ah, putz, eu não lembro da versão. Foi no YouTube aí que eu tava vendo pra fazer uma mini coisinha. Daí eu fiquei nessa preocupação aí. Não, Ju, ele não altera não. Entendeu? Ele não vai alterar não. Tô brincando. É isso que é uma das coisas que eu ia falar lá atrás. Ah lá. Eu vou... Eu tenho duas salas pra escolher. Eu vou escolher aqui de baixo. Pronto. Ligou a educacional. Ah, beleza. Primeira vez que eu fui em outra sala. Aqui, ó. Ele já abre o teu arquivo ali que eu fiz, ó. Vamos lá em mastro. Aqui, minha fonte. Acabei de deletar, tá vendo? Ah, show de bola. Valeu, Ju. Ele não altera. Ele não faria isso. Ele não altera. Ele não altera essa biblioteca, não. Essa mastro você pode fazer o que quiser, deletar e tal, que ele não vai mexer nessa pasta. Pode ficar tranquila. Tá? É... Então, isso daqui é muito legal, cara. Então, é uma linha de transmissão entre duas barras, beleza? Tem a minha falta. Ó, falando da falta, né? A falta tá até errada, por quê? Pô, esse sistema aqui, galera, ele é unifilar. Mas aqui não tem uma fase só, não. Aqui são três fases, ó. Se eu clicar nesse cara e botar assim, é, three phase view. Olha lá. Se eu pegar esse disjuntor e botar three phase view. Olha lá. Se eu pegar... A linha não. A linha sempre vai ficar no monofase, o que eu acho. Deixa eu ver. Ai, pô. Eu acho que essa linha, a linha de transmissão por default, ele sempre coloca essa linha no monofásico, tá? Mas... Ele é unifilar. Mas tudo é no trifásico. Tudo é trifásico. Tudo, tudo. Tá? Ele não tem esse negócio de fazer monofásico. vai ficar parecendo assim. Tá? É a memória do meu Mac, do meu Mac, do meu laptop. Beleza? Então, ele... Essa falta aqui podia ser só entre a fase A e a fase B. Podia ser só entre a fase B e a fase C. Mas nesse caso aqui, ele tá fazendo uma falta pro Terra. Agora, o que que ele tá jogando pro Terra? É a fase A pro Terra? É a fase B pro Terra? É a fase C pro Terra? Ou são as três fases pro Terra? Então, eu tenho aqui, ó, a resistência de falta dele. Quando a falta tá 1, ela é baixinha. Quando ela tá off, ela é um valor muito alto. Tá? E o tipo de falta é externo. Aí, o tipo de falta é controlada por esse bloquinho aqui, ó. Tá? Esse bloco aqui, ele deve ter... Aqui, tá vendo? Depois eu mostro pra vocês como eu criei esse bloquinho. Mas essa tela de controle aqui, ó, tá controlando a minha falta aqui. Já vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse... Como é que eu faço essa brincadeira aqui, tá? Aqui, ó, ele botou falta do tipo 2. A falta do tipo 2, ó, é uma falta da fase A pro Terra. Pô, Júlio, como é que eu sei isso? Se você clicar no componente e der um help... O que eu faço essa brincadeira aqui, ó, tem que tomar. Puta porra. Pronto. Olha lá. Esse componente aqui, ó, ele vai receber um sinalzinho, que é um número que varia de 0 a 11. Olha lá. Quando ele recebe 0, não tem falta. Quando ele recebe 1, falta A pro Terra. 2, fase B pro Terra. 3, fase C pro Terra. E daí por diante, tá? Aqui, ele até coloca 2 como se fosse a fase... Ah, não. Perdão, perdão. Ele bota 1, tá vendo? Ó. É que aqui ele só bota uma outra numeração, mas a numeração que importa é o que tá aqui. Eu já vou explicar pra vocês como é que eu faço essa brincadeira aqui. Esse aí, tá? Mas vamos lá. Falta 1. Tá? Falta da fase A pro Terra. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele vai rodar, vai botar uma falta na linha, certo? E esses disjuntores aqui, eu não sei se ele vai abrir, ele vai identificar que houve uma falta, né? Que a corrente tá muito alta e automaticamente vai abrir esses disjuntores. Eu acho, né? Vamos lá. Botei pra rodar. Tá? Tá? Então, ó. Ele tá resolvendo as equações, né? Fazendo todas aquelas... Montando o sistema. Aquela lista que vocês fizeram, né? De potência, de fluxo, de... Tá montando tudo. Aparece essa telazinha aqui, ó. Que eu falo ao do Windows. Eu geralmente permito acesso porque, pô, o PSK é um programa de confiança, né? Um programa confiável. Mudou. Aí, você vê que o valor tá muito... Qualizar, tá indo de 0 a 1. Como é que eu ajusto a tela? Clico na tela e aperto o botão R. Ele ajusta todo mundo automaticamente. Clico na tela e aperto em R. Então, olha o que acontece. Inicialmente, eu tenho uma potência PS negativa. O que que significa? O meu medidor de potência, ele não tá nesse sentido. Ó a setinha aqui, ó. Se tá negativo, é porque a potência tá onde? Tá entrando na barra S, ó. Se ela... Olha como é que tá esse caso aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, a setinha tá nesse sentido? Então, a potência PR positiva significa que eu tenho potência no sentido da setinha. Então, a potência tá saindo de R vindo pra essa barra S aqui. Tá? No tempo, que ele chamou aqui de 0.2 segundos, foi aplicada uma falta. E 50 milissegundos depois, ele eliminou a falta. Tá? Então, ó. Em 0.2 segundos, ele aplicou uma falta na linha. e em 50 milissegundos, que deve dar mais ou menos por aqui, ele elimina. Se eu manter o botão esquerdo apertado e selecionar, ele vai dar um zoom, ó. Só um zoom. Pronto. Então, ele começou aqui e parou aproximadamente por aqui, né? 50 milissegundos, né? Ó, tá? Então, o que que acontece? É... Aqui embaixo ele deve mostrar direitinho. Ó lá. a tensão VS. Olha só. Essa fase aqui, ó, azul é a fase A. Tá vendo? Aqui, ó, eu apliquei uma falta. E aqui, ó, eu eliminei a falta. Eu eliminei o curto-circuito. Tá? Olha como é que a minha corrente S aumentou durante a falta. Tá vendo? Ela foi lá pra cima. Só da fase A, né? Tá? E teve um sinal de triplo. Ó lá. O que que é um sinal de triplo? O que que ele vai fazer? Ele vai desligar, possivelmente, o meu disjuntor. Tanto ele desligou que a potência vai a zero, ó. Ele desligou os dois disjuntores. A corrente desse cara, se eu medir, olha lá, ela foi a zero também, tá vendo? O que que ele identificou? Assim que houve a falta, ele abriu os dois disjuntores. Ele falou, pô, tem uma falta, eu vou liberar esse cara. Tá? Então, esse é o, eu, é o que ele faz aqui nesse exemplo. Que é o que acontece muito na prática, né? Você tem uma falta no meio da linha, e aí você tem um dispositivo de controle que tá aqui dentro, onde ele tá medindo, ó, a corrente na, atenção na fase S, a corrente na fase S, e aí ele faz todo o processamento, e, ó, a corrente, como a corrente referente, vou mandar os meus disjuntores. Bom, eu elimino, eu elimino, oi? Então é característico que quando tem uma falta em alguma linha, no momento que ocorre a falta, ele vai dar um pico de corrente, aquele pico, aquele instante em milésimos, e com isso, os disjuntores atuam e abrem pra proteger a linha. Então, a característica é esse pico rápido e a queda da potência, né? Joga potência. Depende muito do tipo de relé. Você tem relé de sobretensão, que ele vai identificar que houve a sobretensão e vai desligar. Tem um relé de sobrecorrente, que ele identificou que a corrente é muito alta e desligou. Cada relé tem uma função. Tem relé que ele faz, sabe o que ele faz? Que eu chamo do relé de impedância. Ele mede a tensão e a corrente da linha. O que que é impedância? Não é tensão divididos por corrente? Então, o que que ele faz? Ele fica medindo tensão, fica medindo corrente nesse ponto aqui, mais ou menos, tá aqui na barra, tô dando exemplo qualquer, tá? E aí ele divide um pelo outro. Se por acaso a impedância da linha ficou muito baixa, é porque a corrente deve ter aumentado muito. Aí ele vai, abre o disjuntor. Hum, entendi. Eu tenho vários tipos de aplicações, tá? Gente, como é que eu faço essa, essa, esse controlezinho aqui, né? Basicamente, deixa eu fazer um controle aqui pra controlar o nível dessa tensão, por exemplo. Eu venho aqui, clico duas vezes, tipo de controle. Controle de tensão, eu vou colocar externo, aí, ó, essa aqui é a minha tensão RMS, tá? Da minha fonte, tá? Ela é externa. Se eu colocar agora e botar zero, vai ficar zero volts aqui. Então, eu vou configurar. Como é que eu vou configurar? Venho em componente, venho aqui, ó, deixa eu pegar esse bloquinho aqui primeiro, né? Esse sliderzinho, ó, tá vendo? Vou conectá-lo aqui, ó, CTRL W, cliquei, cliquei, botão esquerdo, direita, né? Solta o ponto, resto, então tá ligado aqui. Agora, como eu mexo nesse carinho, clico com o botão direito, eu vou criar um componente novo, eu vou adicionar, perdão, vou adicionar um componente novo, que eu chamo de control panel, painel de controle. Ó, parece até aqui embaixo, control panel. Tu vê que tá vazio, né? Aí é a mesma coisa do bloquinho pra plotar. Passei aqui, apertei control, apertei o botão esquerdo, vou jogar aqui dentro. Pronto. Agora é um sliderzinho. E aí, como é que eu configuro? Cara, eu quero que esse carie, caravari, de zero a 500 volts. Então, eu venho aqui, ó, posso clicar duas vezes nele. Valor máximo, vou botar 250 KV. Valor mínimo, zero. Valor inicial, 230. E vou rodar. Qual é a vantagem do slider e desses conectores aqui? Eu posso alterar o meu controle durante a simulação. Tá muito rápido. Deixa eu... Deixa eu esticar mais essa simulação. Vou botar aqui cinco segundos. Pronto. Pronto. Agora eu fui mais rápido. Olha lá. Eu vou botar agora aqui, ó, 500 KV, é... 100 KV. É que aqui, olha lá, 100 KV. Olha como a tensão caiu. De 230, olha lá, cai para 100, tá vendo? Tá? Cai para o valor mais baixo. Beleza? Então, com esse slider, eu consigo modificar ao longo da simulação. Essa aqui é a vantagem. Tá? Com esse botão de seleção aqui também. Isso aqui é para abrir ou para fechar o meu disjuntor. Tá vendo? Aí eu consigo montar esse cara aqui. Tá? Até aqui, galera, dúvidas, querem fazer algum comentário, querem discutir um pouquinho sobre a ferramenta, querem ver mais alguma coisa dar o foco mais em alguma coisa. Galera de CELT aí, o que vocês acham? Hein? Ju? Giovanni? Por enquanto, eu estou bem, professor. Eu estou curtindo aí. Professor, eu tenho uma curiosidade, eu sou, eu fiz no último semestre de CELT, né, e a gente teve muita ajuda entre o pessoal. Só que, assim, eu queria que o senhor mostrasse, se possível, por exemplo, na parte, tanto de, o senhor até já falou em acionamentos que o senhor vai dar um projeto em relação a motores de indução, né, no próximo, próximo trabalho, e o pessoal também de CELT em relação às linhas de transmissão. Por exemplo, no, no PSCAD, tem algum lugar falando, explicando as aplicações de cada, de cada componente? É, eu vou, eu vou... Por exemplo, essa linha, por exemplo, que está nesse, nesse exemplo que o senhor passou, ali. Aí, é uma linha específica. Aí, como se fosse um motor específico, vem explicando aonde que eu posso aplicar e tudo mais, com uma explicação de cada componente. Bem, eu vou mostrar. Nesse tutorial que eu tenho, que está na mão de vocês, quando você segue, né, ele explica passo a passo, olha lá, como a gente cria, a linha de transmissão. Certo? E aí, eu vou até deixar um pouquinho, é, como, de repente, uma atividade, para a galera fazer e tentar. Aqui, eu mostro como é que eu configuro o multímetro, está vendo? Aí, para vocês fazerem e vocês tentarem, tá? Deixa a galera, porque senão fica muita coisa para hoje, eu também não quero... Sim, 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 sim. É, poluir muito a cabeça da galera. Mas deixa eu mostrar algumas coisas do que você está me falando. Primeiro, vamos lá. O PSCAD, eu já fiz modelos de linhas, galera, concentrado, onde eu botei um resistor e um capacitor. Botei aqui, um resistor, um indutor, botei o meu capacitor na ponta da linha e botei o meu outro capacitor na outra ponta da linha, que é a solução da lista, né? Mas é legal ter as observações em relação a CELT, o Zé, que vai me ajudando aqui também a... Já passou por isso, né? E também sabe a dificuldade que naturalmente se tem em CELT, né? Então, é bom as tuas perguntas. Aqui, ó. Beleza? Isso aqui é parâmetro o quê? Concentrado. Se eu quiser atenção nesse ponto aqui, eu não tenho. Isso aqui é o comprimento total da minha linha de transmissão. Essa linha, ela já... Ela tem parâmetros concentrados e parâmetros distribuídos. Quando eu clico nessa linha duas vezes, a gente vê que ela é um modelo dependente da frequência. Olha lá. Olha o modelo da linha aqui. Tá vendo? Aqui, ó. É o terra. Ela é uma linha trifásica, onde a fase A está aqui embaixo, a fase B está um pouquinho mais em cima e a fase C está aqui embaixo também. E aqui eu tenho dois cabos para raios. Vocês em CELT verão ainda, né? Se quiser, vai me... Vai... Observando o CELT, o Rafael aí, que já fizeram em CELT, né? O Gabriel. Vocês vão aprender, com base nessa diagramação aqui, ó. Eu vou dar pra vocês a altura da torre, a distância entre os cabos e tal. Vocês vão aprender a calcular o parâmetro SERE, aquele R, né? Aquele Z, aquela que vocês estão usando na lista, e o parâmetro CHANT da linha. Isso vocês vão aprender a fazer com algumas... As equações que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, tá? Isso vocês vão aprender a fazer. Perdão. Aí você fala, pô, Júlio, eu tenho que modelar uma linha, mas eu não tenho... Eu não tenho... Eu não sei fazer os cálculos ainda, mas se eu quiser brincar aí, né, e tal, como é que eu faço? Você pode pegar essa linha, por exemplo, se tem um passo a passo, né? Pega esse modelo dependente da frequência, tá? Já vou mostrar pra vocês onde é que vocês pegam isso. E aqui dentro, quando você clicar duas vezes, você pode determinar, lá, altura do condutor, altura do condutor menor, que devem ser esses dois aqui, ó. Ao invés de 30, eu vou colocar 40. Ok. Olha lá. Ele já considerou que agora a altura, ó, é 40. Eu vou mudar a distância do condutor A pro condutor B, né? C, perdão. 1 pra 3. Vamos ver se tem aqui, ó. Espaçamento horizontal entre os condutores, ó. Na verdade, ele mantém a distância de A horizontal pra B igual de B pra C. Então, em vez de 10, ó, tem até uma setinha dizendo aqui, ó, qual é a distância deles. Eu vou colocar 15. Ó, já mudou aqui. Então, agora eu tenho 15 daqui pra cá, 15 daqui pra cá e vou aumentar essa altura. Olha lá. É... Offset, né, do condutor central. Em vez de 5, eu vou botar... Oi. Pronto. Então, à medida que eu vou mexendo nessa linha, eu vou mexendo na capacitância da linha, na impedância dela e aí você vai colocando, né? Você vai mexendo na tua linha de transmissão, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre linhas, primeiro, obviamente que eu vou sentar com vocês, eu vou explicar passo a passo como configurar uma linha no PSCAD. Vamos marcar de novo uma outra aula dessa, uma outra reunião pra eu mostrar passo a passo como é que vocês fazem. Mas, tipo assim, pô, eu quero montar uma linha. Tem aqui, ó, linha de transmissão, clica duas vezes e aí eu tenho aqui, ó, olha lá, dois modelos, tá vendo? Aqui pra começar um passo a passo, né? Ó, step one, olha lá, criando, né, uma configuração T-line, né? O que que ele faz? Usa o botão direito, clica em componente wizard, vamos fazer uma linha, vamos fazer uma linha aqui agora, pronto? Vamos fazer uma linha aqui, eu vou botar aqui linha, independente da frequência, pronto? Vamos lá, vamos supor que eu não saiba também, tô que nem vocês. Então, eu venho aqui, nos mission lines. Primeiro, passo um, olha lá, pra criar uma linha, use o botão direito, clique em componente wizard, então selecione linha de transmissão. Então, beleza, eu venho aqui, botão direito, componente wizard, apareceu aqui do lado, tá? E aí eu tenho, em algum lugar, linha de transmissão, ó, tá aqui, linha de transmissão, eu tenho cabo, e tenho torre, vou usar a torre. Clico no botão, clico nele, só clicar nele, ó, só selecionar nele. Vou botar o nome aqui do lado, ó, vou botar uma linha, ó, era com raul milagres, né, milagres, pronto. Dá enter. Ah, não, vou nem dar enter, vem create aqui, ó, pronto. Beleza. Tá aqui. Criou a minha linha. Clica nele, acerta aqui, né, essa parte aqui que eu acho chatinha, meu irmão, de ficar mexendo nesse cara. Aqui, ficar jogando aqui pra um lado e outro, putz. Tá? Criou a minha linha. Vamos voltar lá, né, pra ver o que ele fala, né. Era aí que eu tava meio complicando, professor, esse procedimento aí, quando eu tentava, como eu bati cabeça. É, não, isso é, vamos lá. Passo dois, somente se você for configurar para a conexão remota. O que que significa isso? Às vezes, tu tem uma barra aqui, outra barra aqui, e tem uma barra aqui, e a tua outra, essa ponta aqui, vai se conectar na barra que tá lá embaixo. Aí, pra tu não carregar um fio daqui, passando pela tua simulação, que não fica legal, tu bota um, um sensorzinho remoto. Aí, o PSCard entende que esse ponto tá lá na outra ponta. Vamos fazer uma coisa simples, né, galera, pra gente também não se complicar. Caso contrário, você pode pular esse passo. Passo três, abra, abrindo a configuração do T-Line, clica com o botão direito e vai em Edit Definition. Vamos lá. Botão direito. Isso aqui tem naquele passo a passo, tá, galera? Edit Definition. Mas é sempre bom a gente atualizar, né, Zé, que a gente vai mexendo. Olha lá. Por default, por default, ele já carrega o modelo dependente da frequência. é o padrão dele. Então, o que que eu vou mudar aqui? Vou clicar aqui, ó, Definições. Ah, não, perdão, perdão, perdão. É aqui. Se ele quer, o que que é interpolar, né? Lembra que eu falei que ele é passo fixo? Que ele não calcula entre um passo e outro? Mas se você quiser calcular ali no meio, você pode escolher um valor padrão, tem uma matemática que ele faz que encontra qual é o valor ali no meio. tá? Vou botar não aqui. Curve fit inlegal, elemento passivo, o passivo dele, conexão DC, deixa como tá, tranquilo. Ok. Vai ficar assim mesmo. Tá? Vamos voltar lá para a nossa biblioteca lá. Então, ele fala assim, adicione as constantes necessárias no componente. Então, agora, vamos lá para o passo 4 e 5. Olha lá. selecionando o modelo de transmissão. Eu tenho dois modelos. O modelo de Bergeron e o modelo da frequência. Para começar, qualquer um desses modelos ele fala, deve ser copiado e colado lá. Tá? Então, vamos supor que vocês queiram Bergeron. Clica, ponto B. Deixa eu voltar de novo. Clica, control C, aqui na minha linha, clicou, edit definition, como ele falou, control B. mas eu vou ter que apagar esse cara, tá? Tem que apagar esse cara. Beleza? Só que no caso aqui eu vou deixar o modelo da frequência mesmo. Qual é a diferença entre eles? O modelo de Bergeron, ele é um modelo muito bom para você usar e aqui tem explicação, ó. Tem explicação. Ele é muito bom quando você está preocupado só com impedância de regime permanente, índice de potência, pode ter um harmônico ou outro ou outro, mas ele é bom para quando você vai usar para fluxo, para ver se está tudo certinho, quando está em regime permanente. Se você tiver curtos, harmônicos, faltas, como a gente fez ali agora, o melhor é o modelo dependente da frequência. Aí eu pergunto para a galera aí de céu, o tio José pode falar, o Rafael também, por quê? Porque quando eu tenho um transitório, eu tenho que recomendar o uso de um modelo independente da frequência, o que a frequência da linha e tal vai interferir no meu estudo? Alguém sabe? por causa da capacitância? Oi? Por causa da capacitância, reatância, etc. Isso, perfeito, Pedro. Parabéns, isso mesmo. Quando eu tenho um curto, o que acontece? Lembra que a impedância da linha é ômega L? Né? A capacitância da linha, a reatância capacitiva da linha é 1 sobre ômega C? Então, se muda a frequência, muda a impedância da linha também. Então, se eu tenho vários harmônicos passando por aqui, olha só nesse momento transitório aqui, de tensão. Olha quantos harmônicos devem ter nessa forma de onda aqui. Olha quanto ruído que aparece aqui ou aqui. Tudo isso daqui vai refletir em harmônicos na minha linha. Então, para uma dada linha, se passa uma corrente de 60 Hz, eu tenho uma impedância. Se dentro daquela corrente de 60 Hz, eu tenho uma componente de 10 kHz em uma amplitude menor, vai aparecer uma impedância para 10 kHz. Se eu tenho uma impedância de 300 Hz, uma corrente de 300 Hz, vai aparecer uma impedância de 300 Hz. Se eu boto todo mundo junto, vai aparecer todas as impedâncias juntas. Justa posição. Então, o modelo de Bergeron, ele não é dependente da frequência. Ele não vai enxergar isso. Não vai enxergar. Já o modelo, não sei se sabe por quê. Porque no modelo de Bergeron, eu vou entregar qual é a reatância de sequência positiva, negativa e zero para ele. Nesse modelo de dependência da frequência, eu não entrei com os parâmetros da linha de impedância. Não entrei com a capacitância. Eu entrei com a forma de onda. Ele vai fazer automaticamente os cálculos que vocês farão em atividades à distância futuras. Beleza? Então, eu tenho que usar o modelo dependente da frequência. Não, eu estou aqui embaixo, perdão. Tá? Aí, vem uma parada que, pô, cara, a galera, não, mas eu quero usar Bergeron. Tá bom, deletou esse cara, colocou Bergeron aqui, rodou, não deu certo. E botou tudo e seguiu passo a passo e nada. Por quê? Quando você for botar Bergeron, você tem que apagar esse carinha aqui de baixo. Isso aqui é o terra da linha. Você tem que apagar. Tá? Inclusive, eu estou achando estranho que ele não botou o tipo, ah, é que eu estou fazendo a linha agora. Tá bom. Eu pensei assim, pô, ele não botou o tipo de linha. Não, tudo bem. Vou botar lá para a nossa biblioteca. Então, já botei o número de... Ah, e o que é isso daqui? Isso aqui é o cálculo da linha. É o cálculo da impedância da linha. Tá? Então, eu usei, manda dependência da frequência. Aí vem o método que eu vou utilizar. Ele diz assim, ó, clique com o botão direito, depois clique em Add Tower Cross Section, e aí você pode ou entrar com os valores manualmente, que são os cálculos feitos, ou você pode utilizar uma combinação de torres para, não sei se ele diz aqui, os dados manuais podem somente ser usados com o modelo de Bergeron. Se você requer o uso do modelo dependente da frequência, né, você deve entrar com a geometria do condutor. No modelo de Bergeron, deixa eu botar aqui, no modelo de Bergeron, ele entra com essa opção aqui, ó, entrada manual. Aí, olha lá, impedância de sequência positiva, negativa, ele já entra com a reatância. Se a frequência mudar, a impedância não mudou, eu não entrei com a indutância e com a capacitância, eu entro já com a reatância para 60 Hz. Em algum lugar, ele deve apontar isso aqui. Ele aponta, que é para 60 Hz, então não adianta para mim, tá? Então agora eu vou dar um modelo de torre. Clicou com o botão direito, ó, Add Tower Cross Section. Agora eu vou colocar, sei lá, como vocês querem uma torre? Eu estou aqui na minha área de circuito duplo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui uma torre vertical. Vamos ver se é esse daqui. Não, isso aqui são seis condutores, eu quero três. Três condutores do flat. Deve ser essa daqui, vamos ver se é essa. não. Não é essa. Flat, flat, delta, vertical. Também não é porque eu quero um circuito duplo. Vamos ver aqui se tem. Deve ter. Vertical, flat, ah, tá aqui, vertical. Ó, de novo, onde eu fui, ó, cliquei, vem aqui, ó, esse primeiro vertical, esse primeiro vertical, esse segundo aqui, ó, 12.6. Pronto. Tá lá o vertical. Fase, deixa eu botar aqui, ó. Fase A, fase B e fase C. Do outro lado da torre, fase A, fase B e fase C. Tá? Essa torre aí, pra galera que não tá, deixa eu ver aqui, ó, torre, Passada, essa tela de mensagem, essa tragédia, circuito duplo. Eu modelei essa aqui, ó. Ah lá, eu modelei uma torre dessa, fase A, fase B, fase C, A, B, C, e lá na ponta tem os dois para-raios aqui. Beleza? Isso aqui é na China. O que que tem a ver, castelo com, Aí, beleza. Tá? E aí já, basicamente, tá pré-configurado, tem altura e tal. Pra cada nível de tensão, essa altura, essa distância tem que mudar, né? Porque, pô, tu vai botar uma distância de um metro, uma torre de 15 KV, vai, dentro da KV, vai abrir um curto circuito na linha toda. Então, já coloquei a minha torre, independente da frequência. Aí, aqui, ó, se eu tocar com o botão duas vezes, o botão esquerdo, eu vou determinar as medidas da minha torre, tá? O tipo de condutor que eu tô usando, o chuca, né? O tipo de cabo, o nome, o diâmetro dele, a característica, o tipo de para-raio, e daí por diante, tá? Fechei. Pronto. Aí tá a minha linha de transmissão. Aí, pô, mas tudo bem, como é que eu conecto aqui, né? Vamos... Acaba de fazer a parada, não vai negócio largado. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui... Aí tem várias maneiras de fazer essa... Essa... Essa interface, né? Com esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tentar jogar aqui pra cima. Essa parte que eu... Porra, pra ficar mexendo nesse negócio aqui. Show. Tá aqui a minha linha, tá? Vamos conectar. Geralmente, o pessoal usa um barramentozinho, ó. Tá vendo? Usa um barramento de um lado. Ah, botei aqui... Ah, botei aqui... Ctrl V... Barramento do outro. O barramento tem que ter nome diferente, não pode ter o mesmo nome. Então, bus 1, bus 2. Qual é a potência desse barramento aqui? A tensão. Base, tensão de base. Vou botar 230 KV. Aqui desse cara, 230. E vou botar uma fonte de tensão. Trifásica, viu, galera? Porque a linha, ela é trifásica. Ele só... O diagrama é unifilar, mas a linha é trifásica. Aí, nesse caso aqui, ó... Ah, é, pô. Não falei como é que eu copri de lá pra cá. Foi mal. Clico. Ctrl C. Clico aqui na parte DF. Ctrl V. E pra rodar? Clico nele e aperto em R. Clico aqui. Ctrl C, Ctrl V. É. Beleza, tá montado. Não vai me dar muita coisa, né? Mas tá montado. Por que não vai me dar muita coisa? Não tem multímetro nem nada? Pra poder analisar os gráficos e tal? Só pra facilitar a nossa conta, vou botar só um... Uma tensão aqui, ó. Pronto. Aliás, não. Vai estar aqui. É, agora ele grudou aqui. Tudo bem. Tem que ter maniou não. Vou botar agora o multímetro. Pronto. Ó. Ele vai medir o fluxo de potência desse cara aqui, tá? Então, eu quero só um fluxo de potência. Sinal Name. Só aparece essa opção disponível pra mim. Potência P. Eu ensaio no Name aqui. Clico em P. Dei um bloquinho. Coloquei. Botão direito. Ah, grabs. Edge Overlay Grabs. Show de bola. Home. Vou rodar. Professor, o senhor consegue também mostrar o modelo P? Desse necessário. Consigo também. Não sei se você vai dar tempo agora por causa da galera, tá, cara? Mas... Não, sem problema. Sem problema. Só uma curiosidade mesmo. Tem um erro aqui, ó. Vamos ver. É... Ele é incapaz de resolver as linhas para currar os milagres. Por quê? Não sei o que aconteceu. Que erro foi esse? Tem um log aqui, ó. Vamos lá na pasta. Vamos ver o que aconteceu. Pô, pera. Perdão. Vamos ver o que aconteceu. Ele cria um log bem aqui dentro. Olha, linha DF. Tá vendo? Tem algum arquivo de log aí. Deve ser esse cara aqui, ó. Deu arquivo de texto. Vamos ver. É um log. O que que acontece? O comprimento da linha... Steps? Uma lente de conexão. Ah... Ah, tá, 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 tá. É porque essa linha... O que que acontece? É... Tá. O que que acontece? Lembra que eu botei pra vocês uma linha de circuito duplo? São dois circuitos chegando. Certo? Só que aqui... Eu teria que configurar esse cara. Só que aqui eu só tenho três condutores. Entendeu? Então... Eu tenho que adequar esse carinha aqui. Tem que clicar com o botão direito. Edit Parameters. E aqui, ó... São seis condutores. Porque são três de um lado da torre. Ó... E três do outro lado. Ó... Estou dando erro. Ai, coisa boa. Vamos ver aqui. Tá. Vamos ver aqui. Edit Definition. É... Já determinei que são seis condutores desse cara. Tá, 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 tá. Vamos ver aqui. Qual é o tipo de conexão dele. Porque, muitas vezes... Eu tô utilizando três. Mas ele não tá... Ele não tá reconhecendo nesses barramentos. Então, vamos ver aqui. Tá, 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 tá. Tipo, tá automático. Eu teria que ter outra fonte, na verdade, pra esse cara. Pra simplificar a nossa conta... O que eu tenho que... Na verdade, eu tenho que rodar esse carinha aqui. Tá? E... E configurar aquela torre. Que eu botei um arquivo exemplo. Ele não vai rodar com esse número de condutores. Então, deixa eu colocar três mesmo. E agora... Edit Definition. Em vez de usar um circuito duplo, eu vou usar um circuito simples. Bom... Só pra gente poder... Flat. Pronto, ó. Fase A, fase B e fase C. Tá? Fica mais... Esqueci... Vou até mostrar uma de repita mesmo. Só pra... A gente rodar. Mas é bom que esses erros aconteçam. A gente vê como é que funciona. Ah lá. Já rodou. Já rodou. Ah lá, galera. Então... Foi. Minha... Tensão do PSCAD sempre em KV. Tá? Sempre em KV. Tensão sempre em meia... Olha como é que ele deu uma pancada aqui na tensão. Tá vendo? Aí depois a tensão cai. Isso daqui é o quê? É a energização da linha. No começo eu tenho uma pancadão de potência. Depois ele cai, estabiliza e volta ao normal. Né? Pô, Júlio, como é que eu posso melhorar isso daqui? Lembra que eu falei que dá pra melhorar se a gente colocar aqui um reator, algo desse tipo? Puxante? Então... Aí eu atenuo esse pico aqui da minha linha de transmissão. Outra coisa. Olha como é que o ângulo entre eles está igual. Então a potência é muito próxima de zero. Tá? Agora eu vou mudar aqui, ó. No ângulo de uma das barras, eu vou botar 20 graus. E vou simular. Agora eu tenho uma defasagem angular. Defasagem angular vai produzir fluxo de potência. Agora foi. Olha lá. 350 mega. Olha lá. É a potência que está fluindo. Aí se eu mexer nesse cara aqui de novo, em vez de 20, eu vou botar 40 graus. Vamos ver. A 700 mega. Pô, estou gostando. Então eu vou colocar aqui agora 70 graus. Estou aumentando a defasagem angular. Estou aumentando mais ainda a potência, teoricamente. Vamos ver. Olha lá. Está aumentando. 1 giga. Pô, agora eu vou aumentar mais ainda, então. Vou colocar 80 e 9 graus. Vamos ver o que vai acontecer. Aumentou um pouco mais só. Acima de 1 giga. Então aqui... Pô, vou colocar agora... Vou colocar aqui... Naus. Vamos ver o que vai acontecer. Aumentou um pouquinho a coisa. Não está aumentando mais, está vendo? Agora eu vou colocar 150 graus. Caiu. Ué, caiu. Pô, por que caiu, Vinícius? Estava tudo aumentando o ângulo, pô. Por que caiu o ângulo? Eu não aguamentei mais ainda. Bem. Ju, por que caiu? Tem a ver com aquele... Eu sei que tem a ver com aquele negócio que o senhor explicou lá do... O senhor mostrou até no... Na simulação lá. Acho que foi no... MATLAB. Não sei. Algo do tipo. Que eu cheguei a perguntar se... Pô, a minha pergunta foi se eles ficassem na mesma frequência, se a potência ia ser maior. O senhor explicou que não. O senhor explicou que não. O senhor explicou que eu estou comendo. Olha só. É isso aí, Vinícius. Está certo mesmo. É isso mesmo. É o ângulo. Aí eu cheguei no ângulo máximo. Eu já atingi o delta. Quando ele chega perto de beta, que é a impedância da linha, é o máximo da potência. A partir daquilo ali, ó. Já não vai fluir mais. Se eu aumentar mais o ângulo, agora a potência cai. É aquele diagrama círculo-potência. Tá? Galera, essa linha aqui, ela tem, está modelada. Qual é a vantagem? Eu tenho a indutância mútua entre os cabos que eu estou considerando. Entre o cabo da fase A, da fase B, da fase C e daí por diante. Aí, como o José falou. Pô, posso usar o modelo pi? Posso. Vamos lá, José. Que é o modelo pi equivalente. Tem que ter algum lugar aqui em cima. Aqui embaixo. Beleza. Ok. Tem as seções do meu modelo pi, né? Fico nele. Comprou C. O modelo pi, a mesma coisa, olha lá. Ele tem uma linha. É que agora ele tem que ter a impedância de entrada, a admitância, a reatância, tá vendo? Se ele tem circuito duplo, se ele tem só um circuito, o comprimento da linha, tá vendo? A impedância de sequência, a unidade, né? Com que eu estou configurando, tá vendo? Aqui, ó. Eu estou botando em PU. Deixa eu botar em ohms. Eu vou entrar com R, com XL, que é a reatância séria da linha, e com o XC, que é a reatância chante da linha em ohms. Então, ó. Ohms, tá lá. Impregância de sequência positiva. Resistência de sequência positiva. Indutância de sequência positiva. É a reatância de sequência positiva. Resistência de sequência zero. Indutância de sequência zero. Reatância de sequência zero. E aqui, são as indutâncias mútuas, tá vendo? Mútuas de sequência zero. Mútuas de sequência... Reatância de sequência zero. E a reatância também de sequência zero, tá? Gente, essa parte de sequência zero positiva, eu não sei se vocês já viram. Então, vocês já viram essa parte de componentes cinétricos? Como é que vocês estão? Ju, você já viu? Acho que o Chup já comentou disso em alguma aula, né? Beleza. Muito bem. Eu vou passar o material pra vocês também, pra dar uma força nisso, tá? Aqui, Zé. Tua pergunta, Zé, aqui, ó. Qual é a vantagem, né? Eu posso usar o modelo pi. Tranquilo. Tá? Deixa eu botar aqui um circuito. Aqui ele botou dois. É porque eu acho que esse cara... Ele tá colocando sempre dois circuitos. Eu não quero. Eu quero um circuito só. É esse aqui, Zé. Não é, Malu? Cadê a minha... Ah, tá aqui. Copy. É que isso aqui é linha de circuito duplo, entendeu? Agora sim. Modelo pi. Pequenininho, né? Mas clica lá. Mesma coisa, ó. R, X, L, X, 100 ohms. Tranquilo? Posso substituir. Vou deletar. Não, não vou deletar, não. Porque eu não vou fazer o preço. Caralho, né? Vou passar isso pra vocês. Salvar. Pessoal, dá um ctrl-c, ctrl-v. Ali... Não, não, não. Vou fazer outra coisa. Não, não. Vou fazer outra coisa. Repetindo. X. Não, vou fazer melhor, Zé. Pra passar pra galera. Aqui, linha. Pi. Pronto. Show. Aí, eu vou carregar... Vocês vão ter esse arquivo. E vão ter a linha... Opa. Beleza. E vou salvar o workspace. Aí, nessa linha aqui, dependente da frequência, só tem esse cara pra não dar erro. Na linha de modelo Pi, pronto. Vou fazer aqui, ó. Fazer assim, ó. Ctrl-w. Pá. Pá. Botão direito. Botão esquerdo. Botão esquerdo. Show. Vamos ver se não vai dar erro, né? Acho que não. Beleza. Rodou, entendeu? Também dá. Qual é a diferença do modelo Pi pro modelo da torre que eu usei? O modelo da Pi é o modelo que não é dependente da frequência. O modelo da torre, ele é dependente da frequência. Tá? No modelo que vocês vão utilizar, que não é o modelo Pi, tá, gente? Vocês vão utilizar esse modelo de torre independente da frequência e o modelo de torre com o modelo de Bergeron. Pra vocês poderem fazer os cálculos e entender. Mas, dá pra usar o modelo Pi também. Tu viu aqui, João? Ou Zé? Dá pra usar tanto o modelo Pi quanto o outro. Você viu? Sim, sim, sim. Beleza? E aí, galera? Tem dúvidas? Querem fazer algum comentário? Deixa eu passar um pouquinho pra lá. agora é trabalhar em cima. Pegar exemplos e trabalhar em cima. E se o senhor puder ter uma aula de tiradas, né? Não sei se será possível isso. Claro. Não, pode. Podemos, claro, claro. Eu vou ter uma atividade à distância pra galera de CELS e ter uma atividade à distância pra galera de acionamentos também, né? Uma voltada pra linhas e a outra voltada pra parte de conversores e tal. Mas a gente vai tirando dúvida. Não tem problema nenhum, não. Vai me passando o arquivo, vai me chamando aqui. Mas, independente de vocês me procurarem, vamos marcar depois uma segunda aula. Em cada aula, né? A gente vai revisar isso daí. Mas eu queria que vocês treinassem porque eu vou tentar chamar isso de módulo 1. Que é uma... Pra quem nunca viu o PSCAD, né? Pra quem tá começando agora e tal. Já dá pra fazer coisa pra caramba. E depois a gente faz o módulo 2. Que aí já faz uma coisa um pouco mais avançada. Beleza? Galera, é porque... A não ser que vocês queiram, mas eu tô evitando de falar muita coisa. Porque também quando a gente fala muito depois a gente não sabe nem como é que é. PSCAD, ele é poderoso pra caramba, galera. Olha só. Pô, quero mexer com o exemplo. Com o código C. C interface. Tá aqui. na pasta de exemplos. Olha lá. Isso aqui é feito em C. Olha lá. Vai entrar 2, aí em C ele multiplica por 6. A saída é 12. Vamos ver. Já vou abrir esse bloquinho pra mostrar pra vocês. já rodou. Output 1. Deixa eu ver se eu acho que é Output 1. Não, não tem. Tem que colocar aqui. Beleza. Beleza. Output 1. Olha lá. A saída deve dar 12. Deu 12. Tá vendo? Por que 12? Entra 2 nesse bloquinho e multiplica por 2. Pô, Julio, que se eu quiser mexer nisso daqui? Clica com o botão direito nele. Edit definition. Ah, perdão, 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 perdão. Edit parameters. Ah, tá aqui. Olha lá. Ele chama uma função que eu mostrei. Edit definition. Aí aqui tem o script dele. Ah. É porque foi pra outra tela. Por isso que eu não tô vendo mais aqui. Que legal. Cadê? Como é que eu acho esse cara? View. View. Finals. Communication. Putmark. Layers. Map file. Não. Scripts. Aqui, ó. Quando eu clico nesse cara... Peraí, peraí. embaixo tinha uma opção que, sem querer, eu deletei. Assim, eu... Eu... Vou pegar de novo. Ok? De definir. Pronto. Aqui dentro, ele tá me chamando uma função em C. Certo? Que função é essa que eles chamam? Própria. Aí aqui, ó. Dentro desse bloco... É que eu teria que fechar o PSK, rodar, de rodar de novo, não sei se isso. Mas dentro desse bloco aqui, ele tem uma opção onde eu consigo ver exatamente qual é o script que tá rodando. Qual é a... Qual é a... é isso daqui? Esse cara vai chamar uma função. Essa função que eu tô querendo... que eu tô querendo... é... observar, ela tá aqui, ó. Dentro desse... dessa pastinha aqui. Quando eu clico na pastinha, aparece meu código TTC. a saída pra aquela primeira função, ó, tá aqui em cima. Multiplico 6 pela entrada, vai dar... vai dar 12, né? Aí se eu quiser fazer outra coisa, eu vou chamar... agora, em vez de 6, eu vou multiplicar por 60. Tá? Vai dar, na verdade... multiplicar 2 por 60 vai dar 120. Vamos ver. Na verdade, ele não fez porque ele não salvou. 60... Agora sim, que se ele falou. Vamos ver se vai agora. Ele não salvou porque é o seguinte, eu tô dentro da pasta de exemplos. Ele não vai ficar mexendo aqui dentro. Não adianta. Eu teria que tirar da pasta e rodar. Mas, enfim, isso aqui eu posso mostrar pra vocês depois. O importante é vocês começarem a ver a quantidade de... a facilidade que eu tenho com esse cara, né? Que eu posso programar em C, que aí tem vários exemplos em C. Eu mesmo já fiz 300 aplicações em C, né? Com PSCAD, né? Você pode também exportar pro MATLAB, você pode fazer todo o teu código de máquina em C. Eu mesmo já tenho modelo de máquina de indução, máquina síncrona, que eu já fiz pra minha dissertação. e eu botei em C. Eu tenho alguns modelos também que eu tenho aqui. Eu só tenho que eu posso mostrar pra vocês. Vou botar... Quer ver? Isso aqui é um exemplo que eu tenho onde eu modelo uma rede neural dentro do PSCAD, inteligência artificial. Eu tenho uma rede, essa rede é formada, né, por um, dois, três, quatro, cinco neurônios na camada intermediária. Tem um neurônio na camada de entrada e esses neurônios... Como é que funciona o nosso cérebro, né? Nós temos os neurônios, né? E os neurônios, eles se conectam uns aos outros através das sinapses, né? Tem uma caldinha, pum. E são as sinapses. Cada sinapse, quando... Perdão. Eles se conectam, né, através do axione, né? Então, quando eles se juntam ali, formam uma sinapse. A sinapse é como se fosse um nó, né? Uma junção entre um neurônio e outro, né? Cada sinapse é uma bomba de sódio. Então, quando você tem que lembrar de alguma coisa, um conjunto de neurônios é ativado. Como? Essas bombas de sódio jogam descarga elétrica no neurônio. Estou resumindo, tá? E aí tem o neurônio. Então, é o conjunto de sinapses, é o conjunto de ligação entre os neurônios que define a sua capacidade de raciocínio. Você está estudando, não está entendendo, é difícil a sinapse se consolidar. Quando você entende a coisa, aquilo ali, juntou. Aí você praticamente entendeu, né? Então, é assim que funciona o cérebro humano. Então, não é o número de neurônios, é a conexão entre os neurônios. Quanto mais conexões, melhor a sua capacidade de raciocínio. E como é que você aumenta o seu número de conexões? Estudando coisas diferentes, trabalhando com parte do corpo que você não usa, mão esquerda ou mão direita, lendo, fazer uma atividade completamente diferente, lendo um livro de uma área completamente diferente, fazendo um curso de uma língua qualquer, tudo que você possa fazer de novo, o seu neurônio, isso ajuda a sua mente. Por isso que o orientador no doutorado, ele falava para a gente, eu, eu, João, Chucu, Mauro, Tiago, todo mundo, tinha que ler no mínimo cinco livros por ano que não tinha nada a ver com a engenharia, nada a ver com a engenharia. É isso que ele pedia, fazer um hobby, ter uma atividade dessa, entendeu? E aí, essa rede neural, o que ela faz? ela, com base na potência da turbina eólica, ela estima a velocidade do vento. Essa turbina, essa máquina, tem um vento batendo aqui e ele estima a velocidade do vento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha lá. Esse em verde é a velocidade real do vento e em azul é a minha rede neural. A minha rede vai entrar em operação daqui a pouquinho. ela entra em operação em cinco segundos, alguma coisa assim. Recaltei esse arquivo. Pronto. Torna. Assim. Então, essa curva em verde aqui é a velocidade do vento que vocês verão e em azul é a rede neural estimando a velocidade do vento sem nenhum medidor nem nada. Você não vê que ela crava certinho. Pronto. Olha lá. Ela acompanhando. Olha. A velocidade real do vento é a rede neural de vez em quando e tal, mas ele vai acompanhando. Então, isso é outra coisa que dá para fazer no PSCAD. É uma linha de estudo que eu tenho, de redes neurais, inteligência artificial, junto com o PSCAD, tudo que tem C, Fortran. Aí vai se ter um errinho que é normal em regime e aí você aumenta a quantidade de neurônios e tal e ele tende a diminuir isso daqui. Então, é só para vocês verem um pouquinho das trocentas aplicações que eu tenho no PSCAD que dá para a gente fazer. Por isso que não dá para fazer tudo num dia só, que é muita coisa. Mas o passo agora é pegar a lista, treinar e tanto para a galera de acionamento como para a galera de Celtic. Entendeu? Vem tirar dúvida comigo. Posta e vem conversar comigo. Outra coisa, vou postar esse material todo lá, vou postar esses arquivos lá também, instale. Se tiver alguma dificuldade, vem falar comigo, não tem problema nenhum. Eu ia falar alguma coisa. Aí sim, depois a gente marca, de repente, depois das festas em janeiro, um outro tutorial de PSCAD já com uma coisa mais avançada. Vamos configurar uma linha, vamos configurar um conversor. Vamos fazer as duas coisas, um static-on, um compensador. Esses capacitores que vocês usam, Ju, tanto para compensação série como indutor, eles podem ser substituídos por a técnica de potência. Então, sabe o que a gente pode fazer? Para juntar as duas coisas, a gente modela uma linha, modela um conversor, taca nessa rede aí para vocês verem como é que funciona um sistema de potência real, um static-on funcionando, um compensador síncrono, alguma coisa assim. Tá bom? Aí a gente faz uma segunda modalidade, uma segunda rodada do PSCAD. O que vocês acham? Beleza. Acho o show, professor. Beleza, então tem que treinar essa parte, tá? Vou passar a atividade para vocês, treinem. Recados rápidos. Primeiro, semana que vem, teoricamente, a gente tem aula. Na prática, eu não sei como é que está o ritmo de vocês. Vocês estão cansados, né? Já vai ser dia 29. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma aula assíncrona, eu vou postar um material, mais uma atividade, uma recomendação de leitura, alguma coisa assim. E aí vocês peguem quando quiserem, dá uma estudada, não tem problema. Júlio, eu vou estar aqui, eu vou estar com dúvida. Posso te procurar? Pode. Eu vou estar por aqui, tendo tempo eu paro. Aí, pode ser, junta uma galera aí, faz mais uma brincadeira no PSCAD, não tem problema, tá? A gente vai mexendo, não tem problema. Vou passar uma atividade, eu não sei se vocês estão sabendo que nós teremos férias em janeiro, vocês estão sabendo disso? Tem? Sim, é, pelo calendário, pelo calendário mostra que vai ter, acho que duas semanas de recesso em janeiro. Do dia 3 ao dia 12, tá, galera? Então, o que que eu vou, o que que eu vou, pô, que sorte, começa no dia do meu aniversário, dia 3. Então, do dia 3 ao dia 12, cara. Aí, o que que a gente vai fazer? é, eu, obviamente, não vou passar nada durante as férias pra vocês, né? Quem tiver dúvida, eu tô indo por aqui e tal, a gente troca uma ideia. Mas eu vou passar boas atividades pra vocês treinarem aos pouquinhos o tutorial e fiquem tranquilos. E na semana, quando voltar, a gente conversa. Matlab, nós já temos, já recebemos o Matlab, galera. Recebemos o Matlab pra todo mundo. É muito maneiro, cara. Entrei aqui no portal, vai ter uma, tipo, uma conta pra cada um de vocês. Aí, vocês têm lá o Matlab Graber, né? Que são as aulas. É tipo, ambiente pra dar aula. Vocês têm, já tem 10 cursos pra vocês fazerem no Matlab, gratuito. Cursos de máquina virtual, machine learning, sistema de potência, uma porrada de coisa. Programação com Matlab. Tem 10 cursos ali. tem 2.500 livros, tem uma galera cadastrada, pode rodar via browser, pode fazer o download, já tá comigo. A única coisa que a gente tá fazendo é acabando de configurar o servidor. Eu tô testando aqui. Vai ter uma arte, vai ter um logo que a Mathworks tá fazendo pra gente, a OpenCard tá fazendo, né? Pra colocar no site do Cefete, vocês com o celularzinho vão apontar pro QR Code lá e vai, pô, rodar o teu browser e tal, sem problema. ou baixar na tua máquina, como preferir. PSCard, 25 licenças, a mais, temos 50, tá aí. O ANSYS, também chegou, mas a gente tá fazendo o teste, porque o ANSYS, ele vai rodar no servidor. O ANSYS, ele é mais fácil, mas o tempo mais complicado, porque o ANSYS, basta você ter o acesso do servidor, na máquina de vocês, e vocês vão acessar a licença de qualquer lugar. Aí que é o problema. Como basta ter o acesso, todo mundo aqui de fora que for sober do link do servidor, basta colocar lá e vai rodar o ANSYS, pô, entendeu? E não dá, tem compliance, tem contrato, né, e tem licenças limitadas, são 255 licenças. Então, o Mauro vai pegar todos os dados dos 10 mil alunos do Cefete pelo sistema, vai carregar num arquivo e vai jogar no servidor. Aí vocês vão ter que logar com a continha de vocês aí. Aí a gente vai resolver esse problema. A gente vai fazer esses testes, tá? Mas em janeiro já deve estar liberado lá pra fevereiro pra vocês fazerem testes também. À medida que a coisa for evoluindo, a gente pode pedir pra alguns que já conhecem o ANSYS, vai acessando aí, vai acessando aí, vai precisar de uma força. Usem os programas. Não... São ANSYS, professor. Eu vi ali que tem um grupo de ANSYS. Isso, tem. Tá? É... Não... Aquele grupo ali são o grupo dos gerenciadores, os compradores do ANSYS, mas depois nós teremos o ANSYS também aqui dentro do canal pra todo mundo, tá, galera? Galera, não usem programas piratas. Isso é crime, a gente não precisa disso. Nós temos as licenças profissionais. Se está com algum problema de licença, procura a gente que a gente dá um jeito. Beleza? Só me ligar, aposta aqui, a gente resolve. Eu vou ser breve também no comentário que eu vou fazer e... eu não podia deixar vocês de fora, tá? Eu sei que vocês estão com o tempo aí, mas é mais rápido. É rápido. Eu já dei uma chamada na galera de instabilidade, troquei uma ideia com a galera de acionamentos. vocês são as mais novinhas, mas eu tenho que dar um toque em vocês também. Galera, todas essas atividades à distância foram construídas com base em dúvidas que os alunos no final da disciplina apresentavam ou pediam pra gente. Professor, podia botar mais atividade disso, disse disso, não fez o que lê pros alunos, né? Então, o próprio José, né, tá aí, tá sabendo, né, os alunos que já passaram os comentários. Então, o que acontece? Gente, fazer atividade à distância é muito importante. Já falei até com vocês sobre isso. Primeiro, eu vou saber qual é a dificuldade de cada um. Segundo, eu vou saber as dúvidas de cada um. Terceiro, não fez a lista, não conseguiu fazer, tá com problema, mas marcou lá, não consegui fazer essa parte, tô com dúvida nisso, nisso. Me entrega assim mesmo. O objetivo é esse, o objetivo é esse, é conhecer um pouco mais dos pontos fracos de cada um e eu vou trabalhar em cima deles e fortalecer. E os pontos fortes a gente vai continuar fortalecendo, certo? então, eu preciso saber como é que vocês estão falando na matéria. Acontece muito do cara, pô, não faz atividade, aí chega no final do período, tem que fazer cinco atividades à distância ao mesmo tempo, junto com o trabalho, o sétimo período de vocês é pesado, ele não é fácil, entendeu? E, é, é, isso vai acumulando, isso não é legal. Eu não gosto, eu acho que fazer atividade é uma forma de pegar o PSK e de treinar. Pô, Júlio, eu quero fazer uma atividade um pouco mais prática, a gente quer fazer alguma coisa um pouco, fala comigo, galera, pô, Júlio, pode fazer isso no PSK, pode ser para modelar uma linha e tal, não sei o que, como eu vou fazer agora, de boa, topa amarradão, a gente adapta para o que vocês precisarem, não tem problema. O que não pode é não fazer a lista, certo? Isso é muito sério. Quem já passou por CELT, de uma maneira ou de outra, passando ou não, saiba do que eu estou falando. Chega lá no final, o nosso período, ele é extremamente complicado. O nosso período, esse ano, ele acaba dia 28 de março. 27 de março, 26 de março, acaba as provas finais. 28 é final de semana, sei lá, sábado, domingo, 26 é domingo, 27 é domingo, né, perdão, e 28 é lançamento de nota.